Música Você está ouvindo o FGCast, o podcast do portal Filmes e Games Fala galera, Malfranco falando aqui Quando alguém come um cadáver é necrofilia E quando um cadáver come alguém, o que a gente chama isso? Sei lá, filia necro Com a gente hoje, o corpo sem cabeça do portal Filmes e Games, Leandro Valina Fala gente, vou falar uma coisa pra vocês, cara Não importa a idade que eu for ter, cara Mesmo com 10, 15 ou com 40, cara Líquido fosforescente é legal pra caralho, velho Eu pago um pau pra isso, Vicky Às vezes pode dar câncer, mas é legal pra caramba, né É legal pra caralho, velho O especialista Marcelo Paradela Eu acabei de beber um líquido fosforescente aqui Ixi Maria, só fica viva até o final do cast, tá Paradela? Isso é importante aqui É pra reanimar Ai, cara E de volta da geladeira, depois de um longo período fora da FGCast, Guilherme Vitoriano Fala galera Ó, sorte nossa que o Dr. West não trabalha com reanimação sexual, né Porque os motos de volta à vida pode ser perigoso Sim, o nome disso é Viagra que traz os motos de volta à vida E azul É isso aí galera, a gente vai falar hoje de Reanimator Ou em algum lugar na internet eu vi esse filme chamado de A Hora dos Mortos Vivos Eu não faço ideia porque que eles fazem isso A primeira vez que eu assisti eu vi esse filme como Reanimator A Hora dos Mortos Vivos Eu aluguei assim Estranho, né De 1985 Mas a gente volta pra falar tudo desse puta clássico Logo depois nosso bloco de leitura de e-mails, tweetadas e como diz o Leandro Facebook Fala Leandro, onde é que a gente tá agora? Mão, leitura de comentários do FGCast 81007 contra Goldfinger Ficou sensacional com a presença do Marcos lá do James Bond Brasil Que já tá, quer dizer, a hora que sai esse podcast ele já foi e já voltou Já viu a Premiere dos novos 007 lá na Europa, cara Já assistiu em companhia da rainha Cara, eu fiquei vendo as fotos do cara no Face, cara Dava um curtir, aquela inveja, sabe, cara Babava no teclado, velho No Face tinha que ter um botão curtir e um botão te inveja, né Nossa, sensacional, cara O cara tá aí, parabéns Mas cara, muita gente gostou do cast, tá Eu vou até ler aqui primeiro o comentário do Thiago Farias Um patrono, gente finíssima Opa, gente boa Muito bom o programa, gurizado O convidado é muito bem informado Pelo sotaque, deve ser meu conterrâneo aqui do Sul Acho que é, né, acho que ele é do Sul Ele é do Sul E cara, vou te falar uma coisa A gente teve vários participantes, convidados que mandaram bem, não sei o que Cara, mas o Marcos, ele, cara, sensacional O cara é gente boa pra caralho e mandou muito bem, cara Especialista, especialista Porra, o cara tá no assuntinho, cara O cara tá de boa Ele tava falando do coração dele, cara Ele abriu o coração, cara Exatamente O problema é que a gente não fala muito 007 A gente falava que ele ia voltar sempre, né Fiquei sabendo muito mais sobre o universo 007 Sobre o melhor assunto do cast Vou junto com o Malfranco Denise Richards me traz ótimas lembranças É isso aí, Tiago Eu sempre falo que os patronos têm bom gosto, né Mas a Sophie Marce é muito bonita também Lembro dela também no Coração Valente do Mel Gibson Menção honrosa pra Hail Barry Não posso esquecer de citar lá, ó Tiago Uma dica pra você Hail Barry, você já deve saber Mas fica a dica pra você Swordfish, a senha Procura só a cena dela no YouTube E você não vai perder Não precisa nem ver o resto Aí o Marcelo até comentou com ele Falando das outras mulheres Da franquia e tal Muito bom Bom, tô com o Akimau Do Guilherme Só apenas o Guilherme Ele colocou aqui Excelente podcast É o primeiro que comento É o primeiro comentário dele no site, cara Concorda que os filmes do James Bond São muito demorados E gosta mais da pegada do Daniel Craig E os novos do James Bond, né O nosso crítico de filmes recentes O Arthur Lopes Ele fez a crítica do novo James Bond também Ele já tá do Spectre O Zero Star Spectre já tá no site também E, porra, ele fez uma crítica legal Não sei o que Mas ele botou também essa pegada A pessoa que não acompanhou Os James Bonds antigos Prefere mais essa nova parte Daniel Craig pra cá, né, cara É a galera do Borne, né, cara Exatamente Tem aquela pegada do Borne, né, cara Eu prefiro o clássico, entendeu O Marcos teve lá na Inglaterra Falou que esse filme tá fantástico Mas claro que estando lá, né A experiência é outra Então, mas o que o próprio Marcelo Paradela comentou lá Galera, entra no site Você vê a crítica do Do Arthur O Marcelo Paradela comentou lá Quem gosta dos filmes antigos Vai ver uma porrada de homenagem Que o pessoal que... Eu mesmo, eu respeito o James Bond Mas não tem essa fissura Entendeu? E eu sou mais um dos filmes novos Então muita homenagem Que foi feita lá Eu não vou pegar nem a pau, velho É, porque todo filme 007 Principalmente os mais novos Eles sempre fazem uma autorreferência A filmes antigos É o fanservice, né Tem que ter, né Tem que ter É isso aí Agora falar da pó de pesquisa Já saiu o resultado, tá Se vocês baixam só pelo... Não baixam pelo feed Dá uma olhada no nosso site Que tá lá o resultado E se você baixa pelo feed Você já deve ter ouvido Ou tá logo embaixo desse episódio aí É só você clicar Que já vai estar lá pra você ouvir também Foi excelente É quase um mini podcast ali É, a gente fez uma autoanálise A gente comentou tudo sobre o FGCast Desde o começo até hoje e tal Falou muitas coisas que vão mudar E muitas coisas que não vão mudar no programa Mas principalmente Lemos a opinião de vocês, né Então é muito importante vocês terem esse É, ouvirem Se as outras pessoas têm a mesma sensação que vocês Sobre o FGCast Então dá uma olhada lá Que ficou muito bom esse papo Ficou muito bom mesmo E uma das coisas que pegou lá, né Que é muito importante O pessoal comentou A gente meteu o pai outros podcasters, é isso É, também Que isso? Ninguém veio comentando comigo, ó Tem podcaster que vai ficar bravo Não sei o que Acontece A gente não citou nomes Mas carapuças servirão Isso é fato Bom, o negócio é o seguinte O pessoal comentou A gente sempre fala do Patreon A gente agradece nossos patronos Estão nos ajudando a manter o site aqui E tornar cada vez melhor E agora Estão recebendo os ingressos também Receberam já uns 4 ingressos por mês mais ou menos Sim, estão participando das promoções e tudo mais Teve um que já participou com a gente Logo, logo outros também vão participar E agora a gente colocou uma outra opção Que a galera sempre reclama Ó, eu confio em vocês Mas eu não confio na Dilma Esse negócio de dólar e tal Vai saber o que vai acontecer amanhã e tal Então a gente tem também agora a opção do Padrim Padrinho O nome é esse mesmo? Padrinho Padrinho É, não é Padim e nem Padrinho É Padrinho Com o IM no final Você vai lá Padrinho Barra Filmes e Games E agora você tem a opção de fazer lá Que dá pra fazer em reais E dá pra fazer via boleto também Você não precisa ter cartão de crédito e tal E tem os mesmos prêmios que tem no Patreon Então se vocês quiserem ajudar o Filmes e Games E o problema era só a questão Do cartão de crédito internacional e do dólar Agora vocês já podem ajudar pelo Padrinho também Certo galera? Agora tá fácil Vai receber ingresso Vai ajudar a te produzir mais vídeo Por falar em mais vídeo Galera A videoanálise perdida A videoanálise completa Madafaca Tem que colocar Madafaca no final Perdida em Marte Tá arrebentando O cara acho que é a videoanálise que tá mais forte no início Que tá estourando mais Em views e comentários Ficou sensacional Se você viu o filme Perdida em Marte E quer discutir uma porrada de coisa Entre no nosso canal do Youtube Que é o canal Filmes e Games Lá no Youtube E vai ver essa videoanálise É isso aí E foi com a galera dos bons companheiros Os caras também colaboraram muito Por um negócio ficar bom É isso aí gente Já falamos demais Então não se esqueça Patreon.com.br Filmes e Games Ou padrim.com.br Filmes e Games Qualquer uma das duas opções Você vai estar ajudando a gente a crescer E ganhando o ingresso E o que a gente sempre pede também Indique pros amigos Que isso também é muito importante Quando você ouvir a pódio de pesquisa Você vai entender Por que é tão importante Você indicar o FGCast pros seus amigos Certo? É isso aí É isso aí galera Partilha a palavra Agora vamos voltar a falar de terror Que terror é vida, cara É isso aí galera Fiquem com um excelente reanime É isso aí Ah não Eu não vejo sentido nisso É bem simples na verdade Toda vida é um processo físico e químico Correto? Isso sustenta então a ideia De que se achássemos espécimes bastante frescos E recarregássemos com o processo químico Bang Teríamos a reanimação A sua teoria não é nova West Mas o meu reagente é Leia Com várias soluções estimulantes Eu matei e trouxe de volta A vida de diversos coelhos Porcos da Índia Cães e gatos Eu quebrei a barreira dos 6 a 12 minutos Eu conquistei a morte cerebral Com os animais maiores E o consequente aumento do poder das soluções A reação se tornou mais violenta E a minha pesquisa ficou mais difícil E é por isso que eu preciso de você para me ajudar Ajudá-lo? Você é a pessoa perfeita para me ajudar Você é trabalhador Inteligente As pessoas o respeitam E você tem acesso a certas autoridades Nós podemos vencer a morte Nós realizaremos o sonho de todos os médicos Você será famoso E viverá para sempre É isso aí galera Estamos de volta para falar tudo de Reanimator De 1985 Um dos maiores clássicos do terror Que passava basicamente a cada 15 dias Na Bandeirantes No Cine Trash E eu confesso que as primeiras vezes eu vi na TV E é muito melhor Quando a gente vê a versão sem cortes Não é não? Cara Eu vi no VHS isso na época Já tinha nas locadoras Porque o tesão ainda na infância A gente podia alugar Não era alugar filme de pornô O pornô era legal Claro Também 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 Mas era os terrorzaços Pera O tesão não era o pornô? Não Também Puta que pariu O pornô é o proibido Cara Sim Entendeu? Digamos assim O divertido Não O pornô é divertido Vai piorar cada vez mais Mas sei lá O final de semana A galera vai na locadora Para escolher o filme Daí a gente vai pela capa Tem que ter um defunto Um pedaço de defunto Um zumbi ou um morto Tem que ter alguma coisa Stress para chamar atenção E Reanimator é isso E uma mulher gostosa na capa Com vestido rasgado Alguma coisa assim Também sempre tinha As vezes era um desenho Estilizado Mas sempre tinha Cara Reanimator é sensacional E aquela seringa Com aquele líquido Florescente Cara Vira e mexe Quando vou em Eu não vou sempre Em festa de casamento Mas quando tem festa de casamento Ou essas festas de 15 anos Aquela pulseirinha A pulseirinha O colarzinho Com os bagulhos Cara é impossível Não lembrar de Reanimator Com os líquidos cloridos Eu sei que é química Mas olha para aquilo Aquilo para mim é mágica Cara eu sempre achei Que fosse efeito especial De primeira De alta qualidade Mas não É pura química mesmo É um líquido Florescente mesmo É sensacional cara Você vai falar em líquido Florescente Quando eu era moleque De uns 15 anos Quase 17 anos Já sei Você achou uma barrinha De SESI 139 Brilhante Ficou brincando Não lembra aqueles kits Que vendia Que vinham os tubos de ensaio E um monte de coisa Que acabava em um final de semana Porque você gastava tudo Fazia foguinho Foguinho não foi massa Mudava de cor Não sei o que É o kit de química Presente caro Para caramba aquilo É e acaba no final de semana Porque você detona Os produtos Você não tem mais como O que usar Na verdade Você só faz Uma cor mudar O líquido mudar de cor Basicamente O líquido mudava de cor Mas eu lembro que tinha uns Que você tinha que pingar Várias gotas De várias misturas diferentes E ele ficava levemente Luminescente Mas não chegava nem A uns Ah cara Não chegava Eu tentava e não conseguia Você tinha que ficar no escuro Para ver Eu tinha desse trem Eu lembro que até hoje Eu decorei o nome de uma substância Por causa desse treco Finoptaleína Nossa Caraca O farmacêutico Marcelo Paradela É E o foda é que eles Não vendiam refil É um presente imbecil Cara Que você compra Você gasta num final de semana E não vende o refil Dos produtos Acabou o líquido Acabou Sim Acabou E aí você fazia o papai ir lá E comprar um monte de novo Aí você vinha mais um monte De tubo de ensaio Um monte de coisa Por isso que eles não vendem o refil Cacete Muito legal Bom Dirigido por Stuart Gordon O famoso Stuart Gordon Que não fez muitas coisas Além desse Excelente filme O que ele fez de bom Ele tinha feito A Herança Maldita Vocês viram esse ou não? Não É só filme de terror genérico Ele fez um monte Bonecas macabras Um ano antes do Brinquedo Assassino Ele tinha feito Bonecas macabras Filme de terror genérico também É, mas tudo depois Tudo depois Tudo depois Ele fez o Dualen O Dualen é foda Que é outra adaptação Do Lovecraft Isso Outro conto Do Lovecraft Um sensacional O link vai estar no post Para a minha crítica Desse filme lá No Filmes e Games E por acaso É a mesma menina Que está nesse filme E ela Também paga peitinho lá E manda muito bem Ela põe uma roupinha de couro Chicotinho Ela fica muito louca Naquele filme E ele também adaptou Aquele conto Do Edgar Allan Poe Possui o pêndulo Então acho que Esses devem ser Os grandes filmes Que ele acabou dirigindo Ele fez Dois episódios Daquela série Mestres do Terror Aliás eu recomendo Para qualquer pessoa Fantástico Cara Agora acabo de descobrir O maior filme Que ele dirigiu Vamos dizer assim Orçamento A Fortaleza Daquela Christopher Lumber É aquela tranqueira Eu gostava cara Meu tinha uma época Que eu era Puta Vai ficar meio gay Eu era apaixonado Por Christopher Lumber Ele fazia um filmes Muito legal cara Eu curtia cara Nossa É um direito seu É um direito seu Era bacana Era um cara Motherfucker cara Agora O que o Stuart Gordon Acabou também Ganhando muito dinheiro E é o filme Que é o considerado Assim um pouco mais Light É que ele Escreveu O Querido e Coelho E as Crianças Ah ele é o roteirista Daquele filme É Bom o que eu recomendo Para vocês Como eu estava falando É Mestres do Terror É um Filme de 40 minutinhos Isso Passou vários episódios Passou na Fox Tem facilmente aí Você encontra na locadora Mais próxima do seu computador E ele fez O Gato Preto Que também é do Edgar Allan Poe É um conto Do Edgar Allan Poe E ele Ele meio que Adaptou Com muito mais O que é esse do Gato Preto Aquele que o gato Rouba o oxigênio Da criança Ou não Isso é outra coisa Não Aquele é foda Que o gato Senta no peito Da menina E puxa Assustador Aquilo Eu lembro disso Tem uma outra história De gato Que o gato Corre atrás de um duende Alguma coisa assim Dá mais referência O gato Corre atrás de um duende O gato Fica no quarto Para defender As crianças De gnomos Minúsculos Menor que o tamanho De um rato Alguma coisa assim Sabe se Eu acho que você viu Tom H&R E tá confundindo as coisas Sabe a Amazing Story Da vida Que tem aquelas historinhas De Creepshow Tinha uma historinha De um gato Que ficava em cima Da cama da criança E vinha uns bichinhos Uns critterzinhos Caralho Os gnomos Umas merdinhas Assim E o gato Era o protetor Legal pra caralho Bom E aí esse tal De Stuart Gordon Ele era Vamos dizer assim Um projeto De cineasta E ele tava conversando Com os amigos dele A respeito de Filme de terror Que é uma Claro Uma das coisas Que ele mais gosta E aí ele falava Porra tem muito filme De Drácula no cinema Tem uma porrada De filme de Drácula Eu queria ver mais filmes De Frankenstein Mas uma coisa Um pouco diferente E tal Não só fazer Como sempre fazem Aí alguém sugeriu pra ele Cara Leia O conto do Edgar Allan Poe Que é o Não O conto do Lovecraft Do Lovecraft Que é o Reanimator Chama Herbert West Reanimator Você leu inclusive Né Guilherme Sim senhor Ele é bem diferente Né desse filme Né É ele difere Muito mais Né Ele foca na parte Muito mais na parte Da medicina Do Do plot Do que na Na loucura Do Herbert Como é no filme Né Além de ser um O conto se passar Na época que ele foi escrito Né Lá em 1920 E pouco É No começo do século 20 E era assim Pelo que eu Eu não li o conto Eu procurei Eu juro que eu procurei Eu não li Eu li apenas resenhas Desse conto E o Fala que ele Ele ressuscitava Um cadáver por vez Né Tentando melhorar A fórmula dele E tal Não dava certo A não ser o que ele fazia Com os corpos Se ele Trancava eles em algum lugar E tal E ele vai tendo Várias experiências frustradas E aí Ele acaba tendo Alguns meios Sucessos Né E Esses meios Sucessos Acabam fugindo Dele E assombram ele Calma aí O meio sucesso É o que? O bicho Ele consegue Reanimar o corpo Né Mas a centelha de vida Que ele espera Que é o A consciência Acaba não vindo Aí O Experimento Acaba fugindo Aí começa a ter Assassinatos macabros Na região Que ele começa a ligar Com o que Com as experiências Dele Um Que é capturado E vai pra um hospício Né E até a parte Que ele reanima Uma coisa que o filme Pelo menos isso Ficou Bem legal Porque referenciou Bem Que é a parte Que ele consegue Reanimar um corpo Decapitado E aí no final Do conto Spoiler do conto Parece que todos Os reanimados Se unem E matam ele Né Exato Ele é o doutor Que o Qual é o cara É o cara Herbert West Então é a mesma coisa O filme tem uma pegada Mais comédia Tem umas piadas É Não comédia Mas é light O livro não O livro parece Dark ou extremo Os contos do Lovecraft São notáveis Por ter uma Bela noção De Uma bela Transmitir Uma bela sensação De tensão E horror mesmo Pra quem lê Não O Lovecraft É barra pesada O Lovecraft É barra pesada O filme tem Umas piadinhas Pra quebrar um pouco A tensão É meio galhofa Não é tão dark Assim cara Entendeu Tipo aquele do A noite dos mortos-vivos Mesmo preto e branco É muito É mais pesado É mais real Mais dark O primeiro do Romero O primeiro do Romero Também é barra pesadíssima O que é interessante de notar Que a ideia inicial do Stuart Gordon Era fazer uma série de TV Em cima disso daí Né cara Caraca Já existia esse papo? Ele ia gravar Ele fez Tentou fazer um episódio de meia hora E mais 12 ou 13 episódios Pra fazer a série de TV E na época O que tava 1985 A gente que viveu nessa época Né Guilherme Você inclusive A gente O que dava dinheiro na época Era cinema de horror Baixo orçamento Pra home video O que tornou a gente Tão feliz nessa época Pra quem gosta do gênero É que toda semana A gente ia na locadora E tinha 4, 5 lançamentos Que chegaram essa semana De filmes Lançamentos bons No mínimo divertidos Podem ser Baixo orçamento Efeitos porcos Malfeitos Não tô dizendo que é o caso aqui Mas toda semana Tinha filme de terror novo Na locadora E o cara falou pra ele O que dá dinheiro é isso Cara, faz um filme Desiste de fazer série Que isso aí vai passar na TV Faz um filme O engraçado é que Hoje Esse conto do Lovecraft Daria uma série legal A ideia é boa, né cara Sim, a ideia é muito boa Mas ia demorar pra caralho Assim, umas 6 temporadas Até ele reanimar o primeiro corpo E a pessoa vai pra quarta temporada Não sei o que Puta, isso é um caralho, velho Bom, e aí ele acabou Fazendo esse filme Que fez um certo sucesso Na época Mas ele estourou Mesmo depois, né Ele foi mais cult Assim, ele é mais cult Hoje Do que Basicamente O sucesso que ele teve Na época do lançamento Na verdade, né O filme Ele produziu Com a Com o Charles Band Que ele tinha A produtora dele De filmes de terror De baixo orçamento Tem uma cacetada De filmes Você vai ver Geralmente É filme na Itália Ou na Bulgária Muito lixo, né Cara Não, é porque você tem Desconto de Imposto, né Mas esse foi feito em Hollywood Não, esse foi feito em Hollywood Na verdade Esse parece ser o filme Da produtora dele Mais bem acabadinho Assim, se você for ver Pô, ele fez aqueles subspices Que tem um, dois, três, quatro E tal Mas se você for notar É o É mais bem acabadinho Tanto em termos De valores de produção Que você vê na tela Como também Em termos De desmero, né O filme é O filme tem uma historinha Se conta É legal Não, sabe Não atira pra tudo Que é lado Como a maioria dos filmes Sim, sim Porque o Charles Band Na verdade Era tipo O Roger Corman Nos anos 80, né O Roger Corman O que foi o Roger Corman Nos anos 60 Era o Charles Band Nos anos 80 Só que assim Guardadas as devidas proporções Que um era gênio E o outro não, né É, porque ele tem ali O que eu vendo aqui Os filmes dele É só esse Que tá com o Hora dos Vossos Vivos No MDB E do Além Que são os filmes fodásticos Né, cara O resto assim Foda, foda É, entendeu Pra você ter uma ideia Hashtag Fecho e MDB Pra você ter uma ideia O cara gastou 25 galões de sangue Falso nesse filme E o recorde dele Até então Era 5 Então Ele ficou surpreso Que a quantidade De investimento Em gore Né Pra um filme dessa época Né Que o pessoal Tinha um pouquinho De borracha E tal Mas sangue Esparramado Pra tudo que é lado Foi a primeira vez Que a produtora dele fez Então, mas deixa eu tirar Uma dúvida Então, mas deixa eu tirar uma dúvida aqui Vocês falaram que O cara Ele tava cansado De vampiro E queria fazer De Frankenstein Eu fiz O que o Mauro Não recomenda a gente fazer Quando a gente vai gravar A Fidecast Ele fala Vamos gravar só de um filme Então, vê só um filme Pra não misturar tudo Eu vi o primeiro Que eu já tinha visto Né Vou relembrar E daí Já tava com o segundo Que é a noiva do Raininator E vi o segundo também Na mesma pegada Na mesma noite Gostei pra caralho Do segundo Muito bom Tão bom Quanto o primeiro O segundo também É, o elenco todo volta Né, cara É, agora o segundo Tem muito mais Essa pegada de Frankenstein Que ele monta Não só a mulher Spoiler, né Que é a noiva Do Raininator, né Que é uma alusão Ao Frankenstein Ele monta uma mulher Como no segundo Ele faz uma coisa Muito legal também Como a gente não vai gravar Do Raininator A noiva do 2 Olha, eu gosto muito Dessa série Logo, logo vai ter, né Ah, então beleza Mas no segundo Ele faz uma coisa Muito legal Que ele faz uns Daí que você vê Que ele é muito xarope mesmo Ele faz uns bonequinhos dele Ele junta a perna com o dedo Junta com o cachorro Com a mamão Sabe, cara O segundo é muito mais Mais Frankenstein, cara Do que o primeiro É, porque o Ebert Vai ser maluco, né Desde o primeiro filme A gente sabe que ele é doido E o segundo, na verdade Adapta a segunda metade, né Do livro? É Ah Então o livro Seria os dois filmes, então É isso, né, Guilherme? É, mais ou menos Eu não cheguei a assistir o segundo, né Que é bom, hein, Guilherme Vai que é bom Eu não sei se é o segundo Se é o terceiro Que adapta a segunda metade Do livro Um negócio assim É, então Que o livro Ele acompanha muito pouco Pra pra verdade A visão do West, né É, não é um livro, né Gente, é um conto De 30 páginas É, o conto tem coisa curta 30, 40 páginas Uhum O conto é narrado por um narrador Que não tem nome, né O protagonista do livro Ele narra os terrores dele Enquanto ele era assistente O que o Ken É no O que o Ken é no filme Exato, é o protagonista do conto É, o protagonista do conto É, narrando os experimentos Que o Herbert West fez Tanto que o filme ele referencia O conto em vários aspectos O lance dele Reanimar o gato Né O lance do corpo Que ele acaba decapitando Ficar andando com uma Cabeça falsa E a cabeça na mala É Bom Herbert West Que é vivido Pelo excelente Jeffrey Combs Nesse filme O cara tem cara de maluco Tem Eu só consigo ver ele Ou o Ash Fazendo esse papel Não consigo ver ninguém mais Que poderia fazer esse papel Cara, mas o Ash Você diz o Bruce Campbell Bruce Campbell Ele é tão louco quanto Cara Sabe quem me lembrou o Bruce Campbell O parceiro dele, cara É, o Ken O Ken O Ken tinha uma cara de Bruce Campbell Ainda mais no 2 ainda, cara Mas no primeiro Ken tinha uma cara de Bruce O parceiro lá O parceiro dele O cara que tinha de apartamento com ele Quem? Quem? Caralho Quem? Meu Deus Quem? Quem? Bom, Jeffrey Combs Esse cara Ele é muito bom, cara Parabéns É melhor ator do filme Ele é sensacional Ah, do filme Com certeza Ele é o melhor ator Só que o que que acontece Ele ficou marcado Ele ficou extremamente marcado Por esse filme Porque ele só fez isso Não, ele já tinha feito O Homem com Dois Cérebros Que a Band chamava de Médico Erótico Com Steve Martin Que é uma comédia E ele fazia Ele era quem? Ele fazia papel O Homem com Dois Cérebros O Homem com Dois Cérebros Mas eu não sei Eu não lembro especificamente dele E depois disso Ele fez várias pontas Em filmes de terror E sempre como um médico maluco O próprio Dois Cérebros Que aí é do mesmo diretor Com a mesma equipe E tudo mais Mas ele fez por exemplo Fred's Nightmares Aquela série que o Fred Kruger Apresentava Ele participou de um episódio O Gustavo daquela série Cara Putz, eu preciso achar isso É legal que o Stuart Gordon Vai sempre botando ele Nos filmes que dirige Pô, se o Pendle Ele tá lá Na Fortaleza Ele tá lá Porque ele sabe que ele é bom Ele fez Thundercats O desenho Não, né Fecha o MDB Leandro, o desenho Cara, ele fez Sharkman Vocês já viram Sharkman? Que é uma tosqueira desgraçada Um cara metade homem Metade tubarão Não, você quer aquele Shark Do... Ah não, eu acho que nada Não, é Sharkman E ele é o que? Ele é um doutor Que é um médico maluco Entendeu? Ele fez o papel Do próprio Edgar Allan Poe Naquela série Do Mestre do Terror Que eu falei Do conto do Gato Preto É, aquele negócio Eles sempre Estão sempre tacando O Stuart Gordon Vai tacando ele, né Porque é parceiro Topa, vambora E ele tá agora Na série Gotham Que tá fazendo um certo sucesso Aí o pessoal disse Que é bom Eu nem me atrevi a assistir Não, não tem o Batman Eu não vejo E além disso Ele fez outros filmes tosqueiros Por exemplo Ele fez A Casa da Colina Que é um terrorzão genérico E ele é o que? Um médico maluco Ele fez De Volta A Casa da Colina Que ele é um médico maluco É claro Ele fez Os Espíritos Do Peter Jackson Lembra? Com Michael J. Fox Eu acho que o primeiro O primeiro Casa da Colina E os Espíritos Deve ser os filmes Mais mainstream Que ele participou mesmo Se você for ver E eu queria indicar Um filme dele Eu sempre falo assim Esse filme vocês assistam Will you rather Que quer dizer O que você prefere Mas no Brasil Ficou com o nome original só Tem no Netflix Assistam É excelente Qual o nome do filme? É Will you rather O que que acontece? Vai ter um link Pra minha crítica Desse filme No site Filmes e Games Aqui embaixo É um cara maluco Que pega um bando De gente desesperada Leva pra mansão dele E fala Ó A gente vai fazer Uma pequena competição aqui E quem ganhar Essa competição Vai ganhar Sei lá 100 mil dólares Eu vou resolver o problema Cada um tem um problema sério Na família né E aí Quem ganhar Vai ganhar E aí a competição é o que? Você tem que Por exemplo Arrancar a mão Do cara da sua esquerda Ou Pregar a sua própria Pé no chão Com um martelo E aí vai Que babacice É Jogos Mortais 2 E a própria pessoa Tem que fazer isso E quem amarelar Tá eliminado Eliminado Entenda morto Ah mas peraí Jogos Mortais 2 Esse filme foi feito quando agora? Nossa cara Que chupação O filme é muito bom E digo mais Com a participação Da excelente Que deveria ter ganhado O Oscar Sasha Gray Caralho Cara Nós estamos falando Com uma pessoa Aqui no podcast Do sexta meia-noite Recomendam Um monte de olho só É Muito bom Bom Dê uma chance Pro Woody Reddick Vocês vão gostar Eu não vou entrar aqui Porque você não vai travar o escape Mas se eu entrar na Netflix E tem a classificação Eu tenho certeza Que de 0 a 5 Vai estar Meia estrelinha Lá cara Tenho certeza Velho E essa meia estrelinha Foi o maior Que deu 5 Porque eu dei 5 Mas eu tenho 0 e Bom É isso aí Vocês podem fazer O que vocês sempre fazem Que é julgar sem conhecer Ou vocês podem não fazer Marcelo Sai do Netflix Marcelo Duas estrelas Ai caralho Velho Bom Assistam É melhor do que outro filme Que ele fez Chamado Medo.com Que no Brasil Ficou Medo.com.br Na dublade Eles deram o nome No Brasil Que .br Muito bom É que devia ter um site Oficial também Por causa disso É possível É possível Além do Jeffrey Combs Nós temos Bruce Abbott Ou Esse O Rodrigo Santoro Genérico Cara Sabe quem ele parece? Ele parece o Rodrigo Santoro Igualzinho Idêntico Ele parece O Elias Cotias O cara que fez o Casey Jones No primeiro filme Do Tartarugas Ninja No antigo Ah sim Pode crer Pode crer Pode crer Cara Ele é a cara do nego Ele é o Santoro Eu vou chamar ele de Santoro O cast todo Ele me lembrou muito Do Bruce Campbell O cara Do É mais que o Jeffrey Combs Assim De face Realmente Sim 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 De face É aquele cara Que tá meio cagado Puta vai dar merda Sempre pro meu lado Vamos me fuder De atuação O Bruce Campbell Limpa o chão com ele Porque esse cara é ruim Nego É não O que mais que ele fez? Ele fez 300 de Sparta Não fez? Como o rei da Pérsia Não era ele? Ah não Era o Santoro Desculpa É o que ele só tem Ah cacete Ele tinha feito O Último Guerreiro das Estrelas Que esse é um filme clássico Ele é o moleque Ele é o que? Não Ele tá no filme Fazendo o que? Eu não faço ideia Tá no histórico dele Que pariu Fudeu Cês lembram de Justiça Cega? Porra Ele é o juiz Ele é o juiz Ele é o juiz Cara Não é ele não Marcelo Ele é Ele é o juiz Não, não, não Qual o nome do personagem é ele? Qual o nome do personagem? Juiz Nicholas Marshall É o Nicholas Marshall É ele? É ele Não, o cara é bombado Cabeludão, né Cabeludão, sarado É porque ele entrou A partir da segunda temporada Na primeira temporada Na segunda temporada Passou a ser ele E ele fez um filme Chamado A Demolidora Cês conhecem, não? É, Casado com Stallone O Demolidor Então, cara Eu tô na minha lista Pra assistir É um filme de 95 Eu nunca tinha ouvido falar Em inglês É The Demolitionist Sei lá como é que traduz isso A Demolitionista Por que ele traz uma lista Pra ver essa merda? Por causa da capa Se você olhar a capa Desse filme Cê vai entender Por que que eu quero ver Cara, o Robert Kurtzman Que dirigiu esse filme, cara Não deve ser ruim Não deve ser ruim Pode ser que também Não seja bom, entendeu? Tem grande chance Bom, Bárbara Crampton Como Megan Halsey A loirinha Ela nunca fez porra nenhuma Na vida Mas ela fez O Dublê de Corpo Que é um clássico Esse é bom É um puta filmaço É de palma, né, cara? É, mas ela não é tipo A personagem principal Ela tá no filme Não, aí é Lá é a Melanie Griffith, né? É E ela fez Você é o Próximo Que é um filme recente De 2011 Também de terror Que o pessoal invade A casa do pessoal Pra fazer um terror Tocar um terror lá Agora tem essa mania De filme de terror É um cara fantasiado É um humano com uma máscara Com cara de caneta Fico puto com isso, cara Fico puto com isso Olha, um humano Com um humano com uma máscara Vamos lá A gente já fez Sexta-feira 13 Partiu um, dois e três O Jace nunca foi humano O Jace nunca foi humano Ah, não? Não O Jace é sobre-humano Sobre-humano Não, o Jace só é sobre-humano A partir do seis Não Até o quatro Ele é um cara Que leva as porradas Não é humano É, Léo, eu nem entendi Qual o problema de um homem Com uma máscara Com uma machadada E ficar enforcado E uma porrada de coisa E não morrer O cara nunca Também não é humano Ah, não Foi pro saco e voltou, meu amigo Foi pro saco e voltou Já não é humano Já é sumatural Ele não foi pro saco Mas aí você tá falando de sequências É, mas os caras Dão porrada, facada Tiro, granada Tá aí, cara Meu avô foi na guerra Levou tiro pra caralho Mas não foi vivo Eu entendi É que a gente tem A gente tem o terror Sobrenatural E o terror slasher Terror slasher Geralmente É um humano Com uma máscara E um facão 99% das vezes é isso Eu não sei o que você tá reclamando Não, não Pra mim Jason E o Michael Myers lá Virou sobrenatural depois Mas a ideia O conceito É de slasher padrão E eu gosto Não entendi o que você tá reclamando Eu não gosto Eu não gosto Tem que ter monstro, cara Pra mim tem que ter monstro Monstro é tudo A gente tem David Gale Como doutor Carl Hill É o véio, né, cara Sinistro ele, né, cara Ele é sinistro Esse dá um cagaço Esse pra mim era o mais conhecido Era o mais motherfucker do bagulho Não era? Nossa, cara Ele é muito ruim, né, cara É Como ruim? Ele é ruim Ele é péssimo Não é Eu não achei mesmo, cara Caralho, velho Porra, a hora que ele tá sem cabeça Ele faz assim Só a cabeça dele faz Wes Puta, sensacional O Jeffrey Combs é o melhor E o Jeffrey Combs é ruim Não Não, não, não O Jeffrey Combs é o menos ruim O David Gale é bom ator E pra vocês terem uma ideia De quanto esse cara se dedicou ao papel O pessoal tentou fazer Um Tinham que fazer Uma cabeça Né, um boneco, né Uma cabeça Prostética lá Pra 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 cenas em que aparece O cara carregando a cabeça Pra esquerda, pra direita Pra lá e pra cá Certo? Certo Eles tentaram Várias vezes Fazer uma cabeça igual a ele E o que que acontecia? O cabelo sempre ficava diferente A cabeça aparece de costas A maioria das vezes e tal E sempre ficava muito diferente O cabelo O que que os caras fizeram? Fizeram o David Gale Raspar a cabeça Pra ele usar uma peruca Igual a do boneco Porque não dava pra deixar o cabelo Do boneco igual o dele Deixaram o cabelo dele Igual o do boneco Caralho, né Isso é um ator, Marcelo Isso é um ator dedicado, cara Não, isso é um cara desesperado Não é preciso de dinheiro Porque senão eu vou ter que vender o corpo O Maurício O Maurício falou que é aqui O O O doutor Qual é o nome do primeiro cara lá? É, Beto West O West Que é o mais Que ficou mais marcado Pra mim, cara Ele é fantástico Não, ele é fantástico Mas pra mim Esse Esse cara O doutor Como que é? Hill Hill Ele, pra mim Que ficou mais marcado, cara Eu lembro muito desse cara Eu não sei se ele sempre fez Esse mesmo papai em outros filmes Mas, cara Não, é porque ele é um monstro do filme Você mesmo falou Você gosta de monstro Ele é um monstro O mais marcante É o Doutor West Mas a melhor cena É a dele, né, cara Que é a cena Que mais choca, né A cena mais Que você olha e fala Pumbas Ok A gente vai chegar nessa cena Se eu falar que eu tive Uma pequena ereção Vendo isso Vocês vão me chamar de maluco, né Vamos lá Ah, vou chamar a polícia E outra coisa Ele é grande Mas não é tão grande Ele é alto Vocês repararam que ele é muito alto O que que tinham que fazer? Tinham que botar ele Às vezes em cima de um caixote Às vezes com um ângulo Que parecia que ele era maior Do que ele era na verdade Porque mais tarde Ele ia ficar sem cabeça E aí Quando uma pessoa Tá sem cabeça O ombro vai parar lá em cima, né Então não tem jeito Então eles tinham que fazer Um cara alto Pra na hora que ele ficar Sem cabeça Ficar um cara De um tamanho normal Com o ombro lá A 1,80m de altura Entendeu? Ô, eu tô triste, cara O tiozinho foi pro saco, velho Esse faleceu Faleceu em 91 Porra, o cara já era Veião no filme Você acha que 30 anos depois Ele ia estar Livre, lindo, levo e solto Porra, sacanagem Ó, dica Ele fez Corra que a polícia vem aí Ouça um FGCast 27 Ele morre na recepção Da rainha, cara Pô, ele fez Dallas, hein, cara Eu assistia Dallas, cara Eu leia muito velho, cara Seriado é legal pra caralho, velho Faço a menor ideia do que é isso Passava na Uniclode Depois, uns dias atrás ainda Cara, de madrugada Alfie Dallas, cara E vocês lembram que eu comentei Que o nome desse filme Foi estupidamente chamado de A Hora dos Mortos-Vivos no Brasil, né? Ainda tá no MDV O David Gale fez um filme chamado A Hora do Calafrio Em 1979 O nome inglês é Savage Weekend Que é Final de Semana Selvagem 1979, um filme de terror E no Brasil ficou como A Hora do Calafrio Porque calhou de ser Deve ter sido lançado Alguns anos depois Que era aquela época Que tudo tinha que ser A Hora Desde A Hora do Pesadelo Todo filme era A Hora Os Mortos-Vivos já teve a volta Os Mortos-Vivos Já não teve outra Hora dos Mortos-Vivos, não? Não, é esse Esse é o A Hora dos Mortos-Vivos Só tem esse A Noite É, A Noite é o original A Noite é o original do Romero Em 1960 Depois A Volta dos Mortos-Vivos E esse é o A Hora dos Mortos-Vivos Então, A Volta dos Mortos-Vivos Que tem um FGC, né? FGC 64 Sensacional Putinha dançando Sim, sim Só que como tinha A Volta dos Mortos-Vivos E tava saindo esse filme E acho que aqui no Brasil Falaram Puta, vamos Vamos Meu, Mortos-Vivos Qualquer coisa que tinha na locadura Com o nome Mortos-Vivos Eu já alugava, velho Tinha, cara, é direto Direto Então, e os caras decidiram juntar Fazer em cima da Volta dos Mortos-Vivos E juntar com aquele lance da Hora do Espanto, né, cara? Sim, sim É, o Embora foi Espanto E aí, A Hora dos Mortos-Vivos Você pode ver que E o filme, na verdade, não é tão zumbi assim É mais Frank Stein, né? É, exatamente Então, eu penso que o segundo Quer dizer, Frank Stein Porque ele tem uma coisa de reviver Ele é o doutor Frank Stein Ele revive É, ele é o médico maluco Que traz as pessoas à vida Só que ao invés de usar um raio Ele usa um agente químico Só que se você for ver o Frank Stein Basicamente também pode ser chamado de zumbi, né, cara? Sim, é que o Frank Stein Na minha concepção Ele é aquela coisa que é É um quebra-cabeça É um pedaço de corpos, entendeu? E o que eu falei Só no dois Que ele tem esse esquema De ele juntar Ó, quantos Reanimators tem, cara? Foi pra franquia Três É, o primeiro é o Reanimator O segundo é a noiva do Reanimator E o terceiro, o que que é? Beyond Reanimator Beyond Reanimator Reanimator fase terminal Que saiu aqui no Brasil E vai ter o quarto, né? Vai ter? Como é que estão fazendo? Estão produzindo? Estão, especulação De uma sequência de Reanimator Mas é aquela especulação Igual o Goonies 2, sabe? É aquele negócio O Brian Yusna Que é o produtor e diretor Do 2 e do 3, né? Ele só recebe grana Por causa desse Dos Reanimator, né? Então ele fica, né? Sugando O leite aí Uma pergunta Uma pergunta Que eu queria que cada um de vocês Respondesse Do fundo do coração A gente sempre fala Que filme bom Não tem que ter remake Não, não faz remake desse filme Eu nunca falei isso Não, tudo bem Especularam Que esse ano Ia sair Sempre dizem Ok Especularam Que esse ano Ia sair um remake De Volta para o Futuro Todo mundo surtou na internet Até do Grimlins também Do Grimlins Quando fizeram Da Hora do Pesadelo Eu fiquei puto Sexta-feira 3 Eu fiquei puto Mas A Hora do Espanto Você gostou? Não, A Hora do Espanto Ficou horrível o remake Você falou que já gostaram? Não, não, não Cara, eu vi A Hora do Espanto Uma merda É, muito ruim Você tá confundindo Com a morte do demônio Que ficou melhor que o original Mas também Você tá maluco Você tá maluco Bom, mas o que eu tô dizendo é o seguinte Eu sou um cara que sou contra remakes Mas eu acho que esse filme Seria divertido ter um remake Esse Eu tô dando a minha opinião aqui Esse filme se presta a um remake Sim Porque, assim Ele não é um filme tão bom Quanto, vamos lá A Hora do Pesadelo A Hora do Espanto Entendeu? Ele é um filme legal Mas ele é um filme Que ele tem as suas altos e baixos Então ele se presta A você fazer um remake Porque você consegue Fazer um filme melhor Entendeu? É possível fazer um remake Mas vocês acham Que se fosse feito um remake hoje 2015 Desse filme Com um orçamento melhor Mas basicamente A mesma história Tá? É corpo andando Segurando a cabeça na bandeja Eu curto, cara Eu curto pra caralho Que a gente ia se divertir Mas vocês não acham Que ia ser um puta fracasso Todo mundo falando Nossa, que baba é que esse No cinema, não? Depende de como você for Você for fazer a abordagem Eu acho que, por exemplo O Edgar Wright conseguiria fazer Esse filme com o pé nas costas O próprio Sam Raimi também Verdade Mas eu acho que a melhor ideia É a ideia original do Stuart Gordon Vamos fazer uma série dessa porra Agora que tem o Hulk Herc Tudo bem, mas eu tô falando um remake Se fosse um remake com a mesma história Com mais orçamento Vocês queriam que tivesse ou não? Mal, eu queria que tivesse Mas deixa eu te falar uma coisa Do mesmo jeito que esse filme aqui O original Ele não foi um filme Pra ser lançado no cinema Não é um filme de pegar bilheteria Entendeu? É um filme de VHS Não existe mais VHS, Leandro E ninguém mais vai fazer filme É, de home video Não tem mais home video hoje, Leandro O que tem hoje São os filmes do sci-fi Charquinado Essas merda Mas não é um filme de cinema, cara Fazer bilheteria Então não é melhor não fazer remake Eu tô falando Mas se for Isso fodeu Então é só blockbuster Então é fodeu Ah, a gente tá condenado, cara Olha, já começou falando coisa errada Diga lá, abre o coração Porque esse filme foi lançado no cinema Ah, o Marcelo teve no cinema Todos os filmes do Marcelo foram no cinema Não, não, não Esse filme foi lançado no cinema Em 85 Ah, americano No cinema americano, é Ah, não, tudo bem Mas aqui no Brasil Não é tudo bem Mas eu tô falando Filmes lançados em DVD Não, mas lançado em cinema americano Mas sabe aqueles cinemas Filmes cientes especificamente Pra ser lançados no mercado de home video Quando não é isso É filme pra sair no cinema, Leandro Tudo bem, mas o que que acontece Você pegou uma ou duas salas no cinema, Marcelão Pegou, sabe Ele foi lançado em 229 salas, Leandro 129 129 Olha Guilherme, você não respondeu Você queria um remake Ou você acha que deixa como tá É intocável Ah, não Eu não sou tão a favor de remake assim Porque tem muito filme que Eu acho que seria bom Deixarem quietos Mas o Reanimator Eu acho que seria um filme Que funcionaria muito bem hoje em dia O Del Toro conseguiria fazer um bom filme Exato Hoje em dia Eu gostei muito do ritmo do filme Que, como a gente falou Ele é bem divertido Que, aliás, diga-se de passagem O Del Toro tá precisando De um filme que recupere ele Porque Debrou a cara nos últimos dois Del Toro e Tim Burton Se fizer esse filme, estraga Não, não Tem que ser um diretor de horror clássico E é isso que eu tô dizendo Eu acho que não Eu sou um espanhol Não, Del Toro é fraco Eu acho Eu acho que assim Esse filme não entra Eu acho que a gente foi unânime aqui Ele não entra naquela categoria De filmes intocáveis Ah, não Melhor deixar quieto Que é uma obra frita Não, não Cabia um remake O novo filme do Reanimator Podia até seguir Mais a risco o conto Pro que a gente tá vendo No cinema hoje em dia Seria até mais Ah, mas aí é outra história Aí não é remake Mais sério, né Aí não é remake Aí não é remake Eu perguntei nessa mesma pegada Ah, mas nessa mesma pegada Nessa mesma pegada Com mais efeitos especiais Mas, ô, 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 mal Remake Os caras mudam coisa pra caralho Por exemplo Você vê o Onze Homens e um Segredo Do Sinatra Você vê o Onze Homens e um Segredo Com o George Clooney É o mesmo filme E o mesmo plot Mas são filmes Completamente diferentes O próprio Evil Dead Que o Maurício ama pra cacete É um muito mais sério Sim, sim Não tem aquela pegada É um remake Primeiro também é sério Primeiro tentou Mas não conseguiu Especificamente o primeiro Não, gente, tudo bem Então a gente chegou Numa conclusão que é a seguinte Dá pra fazer um remake Mas não com a mesma pegada Ia ter que ficar mais sério Porque senão ia ter muito Mimimi no cinema Não sei, cara Não, não sei, cara Dá pra você O que eu tô dizendo É que O que eu tô dizendo É que Ele não vai ser Ipsis Líteres Igual ao primeiro Entendeu? Ele vai dar algumas Modificações Vai correr por outro lado O roteiro Vai ter umas mudanças De setting, entendeu? Alguns personagens Vão se relacionar De forma diferente Mas o básico Da história Vai ser mantido Talvez vai entrar Mais coisas do conto Em outras palavras Não se faz mais filme de terror Como nos anos 80 Não se faz Hoje em dia Tudo tem que ser mais sério Os que fazem Vai pra VHS VHS não, Home Video Não vai ler Ainda tem lançamento De Home Video Ah, tá Você chega sexta-feira Você vai na locadora O que tem de novidade Na prateleira de lançamentos Eu vou aqui na pátria E eles têm os lançamentos Tem novidade A última locadora de São Paulo Tem filmes Que não saem Pro cinema Quer dizer, aqui no Brasil Não saem E eu encontro lá Algumas coisas Eu não encontro nada Em locadora Ou sai pra TV a cabo Que são essas bostas Que o pessoal do Sci-Fi faz Que faz modinha E todo mundo assiste Aqui nada E eles fazem cinco filmes Que é uma bosta Quem vê esse filme Quem dá audiência Pra esses caras Tem que tomar um tiro Na cabeça Eu gosto do estilo Mas é muito ruim Isso Ou faz filme Pra lançamento em cinema Que é caça-nique É o tipo Atividade Paranormal 5 Entendeu? Que é uma bosta Também Não, não Mas tem alguns filmes Que são muito Porque a distribuidora é pequena Cita um filme, Leandro Cita um filme de 2014 2015 Que foi feito pra home Vídeo de terror E é bom Fala um E é bom? É Agora a gente ainda que é bom Agora a gente pede uma lista Mas tem, cara Tem Não é porque não se lembra de cabeça Tem, cara Bom, o Leandro vai deixar nos comentários Desse podcast Aí quando ele lembrar de um filme Não vai todos os filmes Que são lançados O Marcelo sabe É lançado filme pra caralho por ano Você acha que todos os filmes lançados Todos os caras Vai tudo pra cinema, cara? Não Ou é filme Ou é filme que sai na TV a cabo Ou é filme que é feito TV a cabo nos Estados Unidos Aqui pra gente Ou é filme de Bollywood Aqui, tipo Distribuidoras Tipo Califórnia Europa Filmes Imagens Eles mandam alguns Que lá nos Estados Unidos Tudo bem Pode ser lançado Pra cinema Aqui Eles compram os direitos E lançam em home video É isso que eu tô falando em VHS Não lá fora Cada vez menos Cada vez menos Olha Sua abordagem tá errada O que que tá errada? Porque o filme O filme é concebido Se o filme é concebido Pra ser lançado no cinema Lá fora O filme foi concebido pra cinema Sim, mas Lá fora Mas nos Estados Unidos Mas daí o que acontece As distribuidoras do Brasil aqui Isso a gente sabe Eu não digo só Brasil Eu digo Na Europa Também Os caras na Europa Falaram Não vou lançar isso em cinema Não vai lançar Porque é obrigado A ter cota E 30% das telas Tem que passar SOS Mulheres ao Mar Parte 5 Sim, também E aí não tem espaço Pra pôr filme de terror bom Sim, também Mas as distribuidoras aqui no Brasil Essas que eu falei Que são as pequenas Você vê elas lançando muita coisa Em home video ainda, cara Mas eu tô falando assim Filmes que saíram lá fora No cinema E não só filmes Por produtoras pequenas Independentes lá de fora Filmes Aquela guerra ou terror Que ganhou o Oscar Eles saíram antes aqui no Brasil Em vídeo O herói de ressaco O terceiro lá do carneto Saiu direto em vídeo É isso que eu tô falando Tem muito filme de terror Que os caras podem até fazer Pra cinema Aí claro Quando o cara tá fazendo o filme O cara fala Porra, vou fazer um filme Primeiro filme Quero que bobo no cinema Daí ele faz o filme Fica legal Não sei o que Mas a realidade é dura Com o cara Ele consegue botar em Sei lá Em cinco salas de cinema Coloca aqui Entendeu Só que o que eu tô falando É que o investimento inicial Pra fazer o filme É diferente Quando o filme é Pra cinema E quando o filme É pra ser já direto Em home video Que você tem Na verdade Hoje o que tá acontecendo O mercado em home video Tá indo Mais ou menos Por saco de locadora Você aluga agora As coisas Por exemplo Pelo iTunes Online É exatamente Online É exatamente Não vai terminar Vai mudar Só a forma De você alugar Agora você tem Muitos filmes Feitos Produzidos já direto Pra Amazon Você tem pra Ulo Você tem pra isso Lá fora Pra Netflix Quer dizer Já tá produzindo Exatamente Pra distribuição Online Mas é o que seria Quem vai se fuder Vai ser o dono Da locadora Mas a distribuição De filme Sem ser lançado No cinema Ainda vai continuar existindo Tudo bem Eu entendi o ponto De vocês Vamos seguir aqui Eu só quero dizer o seguinte Esse filme só ia ficar bom Um remake Se fosse com investimento De cinema O que fizeram Por exemplo No Não um blockbuster Mas um filme Como foi feito O Massacre da Serra Elétrica O remake Ficou excelente Se eles fizessem Um filme pra sci-fi channel Ou pra home video Ou pra stream Como vocês estão citando aí Ia ficar uma bosta Eles tem que gastar Um pouco mais Pra fazer um filme melhor E fica um filme bom Se eles fossem fazer um remake desse Pra fazer um remake Primeiro eles viram o seguinte O filme tem um apelo Tem uma galera que curte pra caralho Porque primeiramente Vai ser essa galera Que vai começar a ir pro cinema E vai comentar com as outras Puta aquele filme Aquele filme é da foda Caralho É o problema da marca É a marca Se a marca for forte Não, não O problema da marca Chega naquilo Que o Mal falou Como o Reanimator Já é um filme É um filme Que bem ou mal Ele tem Um certo reconhecimento Mais menor Que um Evil Dead O Evil Dead Gera um remake Que você fala Puta Evil Dead Eu faço até teatro Que vai lotar Evil Dead A gente dorme na fila A gente tá falando de Reanimator Exatamente Já tem um nome forte Mas o Reanimator Tem uma certa marca O Reanimator Você sabe Sim, mas é bom Mas é metade Do que o Evil Dead No mínimo Não, sim Mas aí você vai ter que chegar E convencer a pessoa De que você vai ter que ver Um remake do Reanimator O cara vai vir e falar Pô, então eu não quero ver Os mesmos efeitos tosos Que eu vi da outra vez Então ele é Obrigatoriamente Ele teria que ter Um cuidado É, um ser mais caprichado Tem que ter orçamento É E aí eu quero aproveitar E deixar bem claro Eu tô falando O Massacre da Serra Elétrica O primeiro remake bom Não esse 3D Que saiu há pouco tempo Que foi mais É, aquele bom mesmo Que foi Que ele foi bom realmente Ficou excelente Bom Já que a gente falou Tanto de sair no cinema Não sair no cinema A Paradella fala Grana Quanto esse filme Feito de dinheiro Nos cinemas Do mundo Nos cinemas Aqui não tem os dados Do mundo Só tem os dados domésticos Só saiu lá Mas não importa Foi cinema, Leandro De lá Três salas lá em Nova York Uma no Bronx Ele foi feito Lembre-se Ele foi feito nos anos 80 Então Vamos lá 900 mil de orçamento Não custou Nem um milhão E rendeu a bagatela De dois milhões e vinte Três mil Sim Que Querendo ou não A gente tava falando Dos anos 80 Ele rendeu tipo Três vezes mais Quase Duas Duas vezes mais Duas vezes e pouquinho Vai duas e meia Foi Um belo Um belo retorno Uma grana boa Principalmente pra Empire Lá do Charles Band Uma grana E lembrando Que o forte deles Na verdade Também Era muito o mercado De home video Quer dizer Quando esse filme Depois saiu em video Justificou fazer as continuações Ou seja Ele fez mais dinheiro Em home video Do que no cinema Ele virou culto Em home video Sem dúvida Eu não tenho dado aqui Pra te dizer Mas eu imagino Que ele fez mais Por isso que eu falo Que é filme Que tem cara de home video Mas você quer saber O que que tava passando Quando ele estreou Tava passando Olha os filminhos Lê Vê se você conseguiu Não 85 foi um filme foda Foi um ano foda do cinema Não Olha o que tava Na semana que ele estreou Ou aquele Invasão USA Com Chuck Norris Que já era Um filme de peso Na época Chuck Norris Eu tinha nome Em décimo Em nono lugar O Depois de Horas Que você curte Lê Aquele dos caras É esse que eu falei Pro Maurício Que o cara termina No meio do gesto Sem spoiler O quinto lugar Foi o Hora do Lobisomem Lembram-se A Hora do Lobisomem A Hora do Lobisomem Eles chamam no Brasil Qual que é a Hora do Lobisomem? Aquele Pô Eu não posso falar Que o que eu mais lembro É o spoiler do filme Não Vou pegar É uma adaptação Do Stephen King Por cima Tá O quarto Foi o nosso querido Remo Desarmado e perigoso Pô Tem uma bosta O Anderson falou Do filme No último FGCast Eu vi Não vou rever Três meses antes Na Netflix Cara E eu adorava esse filme Cara Que merda O terceiro lugar Na semana Que eles traíram De Volta para o Futuro Primeiro Calma aí Calma aí Calma aí Você tá falando Que o terceiro lugar Da semana Foi de Volta para o Futuro Porque ele já tava no ar Sei lá quantas semanas Já era Décima sexta semana Beleza E em primeiríssimo lugar Meu amigo Comando para Matar Imbatível E digo mais Agora eu vou blasfemar aqui E foda-se Se a gente tivesse Um remake De Reanimator E fosse lançado No mesmo dia Final do ano Que Star Wars Eu ia na fila do Reanimator Entendeu? Aí eu vou estar exagerando um pouco Maurício Depois eu vejo Star Wars Eu não tenho esse amor Que todo mundo tem Eu não tenho esse amor Que a galera tem Para o Star Wars É isso aí Vamos perder Nossa credibilidade Aqui na podesfera Na podesfera Quem falar que não sabe Os três filmes Star Wars Você é um bosta Você não entende Nada de cinema Eu não entendo Porra nenhuma Vamos lá Leandro Qual vem primeiro O Retorno de Jedi Ou o Império Contra-Ataca Minima ideia Preciso rever todos eles Antes disso daqui Mas de boa Eu não ia ver O Reanimator antes Adoro o Reanimator Mas eu acho que Estou mais afim De ver Star Wars Bom Vamos lá então Spoilers Eu vou ter que dar Um aviso de spoilers aqui Porque a gente vai falar De um filme De 1985 Ah o filme tem 40 anos Quem não viu Até agora Que se foda não É sério que a gente Está dando A gente está falando Que a gente vai dar Spoilers aqui Sim A gente sempre dá É a gente sempre dá Spoilers Vai começar agora E é por isso Eu aviso que tem spoiler Porque mesmo sendo Um filme que tem 40 anos E mesmo pra mim Sendo um puta clássico Tem gente que não viu E vai ver o filme Depois de ouvir o FGCast Então eu recomendo Para agora Assiste o filme E depois vem ouvir O resto do FGCast Não julga tanto Que eu assisti o filme Pra gravar o podcast Tá Mas você já tinha visto né Não 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 Assisti essa semana O filme Foi a primeira vez Cabacinho 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 O Retorno Jedi Você já viu Já Algumas vezes Ah Não acredito Então você está perdendo Seu tempo Coisa errada Não Maurício Maurício Estou brincando Calma Estou brincando Essa foi a segunda vez Que eu vi esse filme Caraca É décima segunda Décima segunda vez Que eu vi Mas muito bom É muito bom É não Sem sombra de dúvida Bom O filme começa Na Universidade de Zurique É que a gente vê A polícia sendo chamada Porque está tendo Uma gritaria lá E tal Quando a polícia Arromba a porta A gente conhece O Dr. West E tem um velhinho maluco Berrando lá com ele E tal A gente não sabe O que aconteceu Mas o velho Simplesmente Para Olha pra câmera E os olhos dele Explodem Isso com três minutos De filme Ou seja Você fala Esse filme é bom pra caralho É muito bom Você sabe que Essa é a cena É a cena Desnecessária Necessária Por que desnecessária Porque assim Desnecessária Em termos de estrutura De filme Ela não conta nada Não põe o filme A frente E assim Ela até derruba Um pouco da surpresa Do personagem Ok Agora O que eu vejo Nessa cena É o seguinte O filme Os caras rodaram o filme Estavam mostrando Para o produtor O produtor falou Cara Demora Para começar a aparecer Os mortos Realmente O filme demora Para começar Você acha que isso foi adicionado Depois Não depois Tipo o filme está pronto Passou em teste Depois filmaram Que não tinha verba Para isso Mas eu acho que Durante a produção Entendeu Quando ele começa Porque você vê os deles Os copiões Você acaba de mostrar Ou mesmo na hora Que mostrou o primeiro roteiro Para o Mas você está chutando Você está chutando Você não tem essa informação Cara Parece muito De coisa que Não acho Acho que você chutou Não Mas demora um pouquinho Para aparecer Tudo bem Mas eu acho que essa cena Eu acho que essa cena Sempre esteve no roteiro Como a primeira cena Porque está mostrando A história do Abbott West De onde ele veio O que aconteceu Se você não tiver A primeira cena Você entende o filme Da mesma forma Sem precisar da cena Eu estou falando Ela é Mas ela mostra legal Não Em termos de estrutura Ela é desnecessária Só que o que acontece Pô O filme demora Para aparecer os mortos-vivos E a Empire Do Charizard Band É uma produtora Principalmente De exploitation De terror O cara chega Falando Porra velho Põe alguma coisa Nojenta aí Faz alguma coisa Aqui Para todo mundo saber Não ok Vai ter Esse filme vai ser bom É Então você aguarda aí Que na hora que aparecer O bicho vai pegar É Realmente É isso Por isso que eu digo A moça é desnecessária Porém necessária Entendeu Você mostra uma cabeça Explodindo É O que eu chamo de desnecessário Nesse filme é isso O olho do cara explodir Porque isso não tem Não faz o menor sentido Com a história do filme Nenhum zumbi Acordado Partes explodem É só porque é legal O cara falou Vai ser legal Então Mas são esses Esses tipos de dados Que eu estou falando Essas coisas assim Não Vai explodir o olho do cara Que mostra que Ah beleza Então vamos botar uma cena Bem nojentona Pra causar um impacto E todo mundo já Isso daí pega a coisa Mais do conto Maurício Que é o lance De ele fazer Vários testes Na fórmula dele E ter as falhas Ah Entendi É uma coisa Que ele puxou um pouco Evolução do reagente No começo Ainda não estava Uma explicação Pra essa cena Vai É Mas não tem olho Explodindo no livro Não Acho que não O livro O livro te assusta De outras formas De outras formas É louco Aí o cara cai morto Ele já estava morto Mas ele cai morto E aí a galera fala Você matou ele O West fala Não Eu dei vida a ele E aí sobe A música tema A apresentação É muito foda É muito foda Essa abertura É muito sensacional Sabe o que é mais foda Essa música tema Cópia Que é a música tema Do psicose Não é nem cópia O cara pegou o disco Basicamente pegou o disco E tacou lá Vamos escutar Psicose Não Mas além da música A animação A animação A animação Que é a anatomia humana Isso que eu fiquei Eu gostei muito Dessa abertura Porque assim Beleza Usou a música do psicose Você poderia alegar O cara não tem Nem criatividade Pra fazer uma musiquinha Mas ali ele estava Realmente homenageando O Hitchcock E o que ele fez A música tema É a música do psicose Mas os gráficos A abertura Remetem a um corpo que cai O outro filme Do Hitchcock Entendeu? Você está dizendo Que a abertura Os créditos iniciais Do corpo que cai São nesse estilo É nesse estilo Não iguais Os desenhos de anatomia Que mostram o rosto Não é desenho de anatomia Não Mas quando você assiste Por exemplo Você está vendo o olho Você está vendo um turbilhão Porque o cara está com vertigem Entendeu? Então é isso O filme do corpo que cai Mas lembra muito O estilo Que lembra O trabalho do Saul Bess Que é um dos maiores designers Da história do planeta Que fez as aberturas Do psicose Do intriga internacional Do corpo que cai E foi trabalhando Tanto em cartaz De pôster Como também Até fazendo abertura Para os filmes do Hitchcock O Cabo do Medo O Cassino Entendeu? Então foi uma homenagem A esses filmes Do Hitchcock Um chama de cópia Outro chama de homenagem Aí você escolhe Como você quer falar Bom Aí corta para Massachusetts Kansas Não, não Kansas não Universidade Miscatônica Na Nova Inglaterra Isso eu achei Muito foda Sério? Você achou muito foda Que chama Universidade Miscatônica? Cara Eu tenho até aí No site Tem uma resenha De passagem Da antologia Do Lovecraft Link no post Link no post O... A Universidade Miscatônica Icon É muito recorrente Nos contos do Do Lovecraft Então isso Essa citação pequenininha Assim para alguém Que leu Ah, é para os fãs É muito legal É, para mim Passou batida Bom, aí a gente Veio o Rodrigo Santoro Tentando ressuscitar Uma senhorinha Peitinhos Maurício Não, Leandro Eu não vou gritar Peitinhos agora Porque afinal de contas É uma senhora morta Coitada Morrendo E a gente vê ali Que ele é um médico Daquele Que luta até o final Obstinado A mulher morreu E ele continua Fazendo a massagem Ou aquela enfermeira Ou aquela outra médica Tá pouco se fodendo também Né? Já velha de casa Não, eu vi Fala, não Já morreu Já morreu Deixa aí Tem outros ali A novela vai começar Daqui a pouco Agora Vai Que de Grey's Anatomy Vambora Vai Mas a gente vê Que a senhorinha morreu E ele Tá sofrendo aquilo Isso é um pouco Mostra um pouco Da personalidade Do cara Porque isso vai ser importante Pro meio do filme Né? E aí Ela morre Ele fica arrasado E ele tem que levá-la Pro necrotério Né? Cara Em filme de terror Como eu tinha cagaço Quando os caras Iam com o corpo No necrotério Cara Porque você fala Puta Vai dar merda Sempre a gente acha Né cara? Você não vai mostrar O necrotério Se não for acontecer nada Lá, né? Claro É É legal pra caralho Né velho Bom E aí O segurança Do necrotério Faz a piadinha sensacional Né? Que ele fala assim Eu não sei porque Essa porta fica trancada Porque Ninguém quer entrar E quem tá dentro Não vai sair Melhor segurança ever Diga-se de passagem Né? Punheteiro Desgançado Vive no café Bom Quando ele fala isso A gente já sabe O que vai acontecer No filme Tá dada a dica E aí lá dentro Tá rolando uma autópsia Que tem uma cena Que o cara Enfia um cotonete Dentro de uma De um crânio Assim E puxa É bem nojento Você escuta até o barulhinho Né? Muito, muito nojento E aí chegou O reitor da universidade E ele tá Trazendo justamente O doutor West Que veio da Suíça Pra apresentar lá Pra galera Porra de boa Não era pro cara Ter sido preso Ou alguma coisa assim? Ele foi preso Ele foi preso A menina fala isso Mais pra frente No filme A gente vai chegar lá A gente vai chegar lá E aí ele apresenta o doutor Ao Santoro E também ao Carl Hill Que é o médico Vamos dizer assim O renomado O médico fodão Do hospital Barra É um hospital Barra universidade Que ele criou A broca de laser Alguma coisa assim É Ele é um pesquisador E ele que traz Verba pra universidade Com as pesquisas dele Então ele é um queridinho Do reitor E aí Quando ele apresenta O doutor West Já chega dando a boa Pra ele Que ele fala Eu devo dizer Que as suas pesquisas Sobre o cérebro humano Durar 6 a 12 minutos Depois de morto É obsoleta E ultrapassada Tipo Seu bosta Não E ainda ele fala Pô cara Você chupinhou tudo Do outro cara O que eu matei Sabe? É É O Gruber É justamente o cara Que trabalhava com ele Que morreu na primeira cena No filme Essa hora Eu vou guardar Uma pergunta Pro nosso doutor Lucas Depois pra saber se Quanto tempo dura o cérebro humano? Exatamente Após a morte Alguma coisinha É Boa pergunta Bom Mas aí você chega pra um cientista Genial Que nem o doutor Hill E fala pra ele Todo seu trabalho É uma bosta Declarou guerra pro cara Já fez um inimigo ali E ele ia ser o aluno É Ele foi pra fazer um estágio Ali na universidade Então Porque o outro rapaz Também é aluno Mas ele é médico Né cara É Fazer residência Residência Isso Bom Aí a gente viu o Santoro Procurando um colega Pra apartamento dele Que ele mora sozinho E tal E tá procurando alguém Pra dividir o apartamento Com ele Mas já dá uns picotezinhos Já com a tchutchuca Os picotes com a tchutchuca Quando ele tá colocando ela A plaquinha lá De procura-se colega E tal A namorada chega E tal E já corta direto Pra cena dos dois transando E é muito tenso Esse corte Eu fiquei um tempinho Da risada Que ele faz cócega nela Né Ela fica Não para Não para Aí depois mostra os dois Tepando Ela fica Não para Não para Né É Corta do Que roteiro Não pro não Que roteiro do caralho Bom E aí Os dois transando E aí sim Leandro Peitinhos Agora sim Merecidos Muito bom E quando eles Terminam de dar uma zinha Eles começam a conversar E aí a gente descobre Duas coisas É errado É errado fazer isso Vai dormir É que ele era novo ainda Eu não tinha 40 anos Que nem a gente Conversa Depois do sexo Bom Aí a gente Nessa conversa A gente vê duas coisas Importantes Que é Número um Ele tem um gato Não Ele não tem um gato Ele tem alguém Que arremessa um gato Direto nele Ele tem um gato E um vizinho chato Que pega e arremessa o gato No cara O gato dele Não toma catapulta Você só escuta o diretor Atrás da câmera Joga o gato Joga o gato Cara Eu vou umas 4, 5 vezes Eu tenho que ficar Arremessando o gato Cara Bom E aí E a segunda coisa importante Que a gente descobre É que ela é a filha do reitor Justamente Ele tá comendo a filha do reitor Bobo ele É Aí eles continuam se amando Mais peitinho Como eu tô com saudade De falar isso Faz uns 10 casts Que a gente não fala A gente tá muito sério Não pode ser assim E aí ele até pede ela em casamento O cara acabou de dar masinha E pede ela em casamento Tudo estranho Não se conversa após o sexo Se ele pedisse antes Tudo bem Mas depois Não faz muito sentido Ela é tchuchuquinha Ela é tchuchuquinha Ela é gata E aí ele já toma um não No meio da cara Ela fala Não vou casar com você não Vai se formar Você é só um estudante Meu pai jamais ia deixar Eu casar com você Ela não fala assim Ela fala Vamos ver mais pra frente Ela fala Se forma primeiro seu moleque Depois você conversa comigo É isso que ela fala Leandro vai estudar É mais ou menos isso E aí ela fala Precisa ir embora Quando ela tá indo embora Chega o West Na porta O cara sem roupa né É o cara já tava peladão Cara os caras vão fazer Procurar apartamento Às 11h30 da noite Assim cara Porra é meio estranho né O West é um cara estranho Ele é excêntrico É um cara excêntrico E aí quando ela vê Que o West chegou Ela já desiste de ir embora E fica junto né Pra dar uns sinais Porque o cara vai conhecer a casa Ele olha o porão Ele fala Porra esse lugar é perfeito Porque eu quero fazer E a mina vira pro Santoro E fala Não, 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 não E ele Quando o cara mostra Pra ele um bolinho de dinheiro Ele aceita né O West como Mas ele tá fazendo de grana Tá certo É melhor pegar um conhecido Sim Que trabalha junto Do que um estranho Totalmente estranho né Deve ter ouvido tanta merda Depois né O cara aceita o West Como colega de quarto Memorando sendo maluco né E a mina fica meio putinha E tal Mas beleza né Aí no dia seguinte Corta pra aula do professor Hill né Que tem uma cena Uma das primeiras cenas de gore Do filme assim Foda também Que é o O escalpo né Ele faz um escalpo Aí ele Como a gente gostava De ver isso né cara A gente curtia pra caralho Ver isso né cara Aí ele corta o crânio do cara E faz a exposição cerebral né E é fantástico Cara mas assim Muito louco cara Que aí A cena tá comendo solta E o cara tá de pé Segurando o cérebro né E falando tal E o corpo tá ali atrás cara E quando você tá vendo o filme né Você tá prestando O que o cara tá falando Você olha pro cara Você não vai ficar olhando Detalhe do corpo largado atrás Cara você olha o corpo É tipo uma cui Uma tigela Com um buraco Parece um funil E você fala Caralho Isso não é um sério Ah Marcelão Eu caio nessas velho Essas coisas me enganam pra caralho Pra mim também Pra mim tava perfeito assim Não que eu imaginava Que era um corpo claro Mas porra Não é que você tá olhando O cara falando Você não tá reparando Não eu não olho Eu sou doente velho Eu vou 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 Eu não queria ver É não Depois eu era doente Eu ficava mal Hoje em dia eu vejo Faz da morte Na timeline do meu facebook Né cara Aí vem Canibal holocausto Os caras matando O bichinho A tartaruguinha Não A tartaruguinha Macaco Tem um porquinho No mato Ali dá dó É Bom E aí o doutor Rio tá mostrando o cérebro E tá falando né O cérebro dura De 6 a 12 minutos Após a morte Dura nada Dura 30 segundos Bom Eu sei o que tá dizendo O Ash começa a dar pit Ele quebra o lápis Né Que coisa ridícula Cara Agora eu vou Demonstrar a tensão Tá Vou demonstrar a tensão De novo Mais duas vezes Ele pega outro lápis E quebra de novo Porra É um dólar e cinquenta Em lápis O Rio fala assim Doutor West Eu sugiro que você Compre uma caneta E tá foda Você quebrando o lápis Porque aí vai fazer O badulho da caneta Quebrando e vai sujar De tinta Né E aí o West Dá pit Levanta Fala Você é um bosta O pessoal tá aqui Pra prender Você tá falando merda Pra eles Tá ensinando coisa errada Ele até fala assim Você devia ter roubado Outras ideias do Gruber Porém você ia ter Alguma coisa pra falar Nossa Não caralho Foi babaca pra caralho É Eles se odeiam Eles se odeiam Mas o West tá dizendo ali O quanto ele é apaixonado Pelo negócio Entendeu É isso que ele tá Querendo passar O West também é um babaca É isso que eu ia falar Muito babaco Ele é escrotinho Mas ele é Isso é paixão Pela ciência Ele é seco Ele é cientista Galera Não Ele é um babaca É que o outro É mais babaca que ele Bom A noite O babaca mais famoso Vai na casa do reitor Que ele é o parça do reitor Porque ele traz dinheiro Pra faculdade Vai jantar E a gente vê Que ele é tarado Pela filha do reitor Ele nem disfarça Ele paquera a mira Na frente do cara A gente vê Uma coisa estranha Que eu falei What the fuck Eles tão conversando Com o reitor Daí a mulher fala Vou sair pra namorar Né E daí ele começa A falar mal Do 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 quem 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 Caralho E daí ele vai falando mal Chama de Santoro Santoro É Ele vai falando mal Do Santoro E daí começa a fechar O foco na câmera Nele Ele olhando Pra fogueira Ou pra lareira Não sei o que Ele faz aquele bagulho De Como que é De Hipnose Hipnose Cara Ele é um X-Men Da vida É um mutante Ficou meio estranho Isso não está muito claro Nessa parte do filme Talvez eles queiram Dar a ideia Que ele Tem pleno conhecimento Do cérebro humano Né Porque ele diz Que ele faz Aquele estudo Sobre a vontade Humana Né Então É assim Porque eu vi o 2 Na sequência E no 2 Ele faz esse lance Não, não Eu sei que Não está claro No filme Você descobre Mais pra frente Mas ele tem Realmente poderes Hipnóticos Ele tem poderes Psíquicos Apesar de assim É pra justificar O que acontece Mais pra frente Isso Que é a coisa Mais caída do filme Na minha opinião É Esse lance Não cola Meio desnecessário Tirando a câmera Tirando a câmera Em primeira pessoa Que ele está olhando Pro cara Assim É legal Aquela câmera Estilosa Mas realmente Eu não lembrava Desse esquema Cara Isso que eu estreiei Pra caralho agora Ô Guilherme Mas no conto Tem isso também? Não O conto Nem tem esse personagem Não tem esse personagem? Não, é como eu disse O conto foca muito mais No estudo do Do Robert West Do que Em outro Porra Eu não tenho Um cara Andando sem cabeça Tem um defunto Decapitado Mas não é um personagem Do filme É, não é um personagem Que interage Bom, mas a gente vê Que ele tem poder específico Porque a primeira coisa Que ele fala com a menina Ela dá uma titubeada Eu não sei ali A primeira vez que eu vi Eu fiquei achando Que ela ficou com tesão nele Que ele fala Não vai não Fica comigo Ela Não, não Vou sair Não, não Eu não senti Que ela Esse que você falou Eu não senti Ela deu uma titubeada Bom, e aí Depois que ela Vai embora com o Santoro Ele fala pro doutor Ó, esse cara É perigoso Esse cara É perigoso É perigoso Ele fala pro reitor Quem que é isso? É o Alexandre Frota Falando É o que? Esse cara É perigoso É Só faltava o relógio Balançando assim Sabe Tic tac Tic tac Esse cara É cheio das paradas Sinistras Istas 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 Bom A gente tem a cena Do Santoro Namorando com a menina Ela toda preocupada Com o Ash Ela até comenta Até o gato Tem medo dele Por falar nisso Cadê o gato? Eles estão na casa dele Estudando mesmo Não tem ninguém Pra arremessar o gato Né? É O diretor falou Joga o gato Eu quero O gato fugiu O gato falou Pra mim chega Pra mim chega Vocês conversam Com a minha gente Mas o gato Arremessado duas vezes Em cima deles Bom Aí eles saem Procurando o gato E a mina Que já estava Desconfiando Que o Ash Era meio esquisito Entra no quarto dele E abre a geladeira E vê o gatinho Morto lá dentro Detalhe Que nessa cena Sabe o que eles usaram Pra fazer o gato morto? Um gato morto Exatamente Eles pegaram Um gato morto De verdade E colocaram ali Numa bandeja Dentro da geladeira Então Mas não quer dizer Quer dizer Na minha concepção De inocência Quer dizer Que eles foram Na prefeitura Que tem aquele Bagulho De gatos mortos Eles não mataram Um gato A divisão De gatos mortos O cara que jogava Gato falou Joga o gato Na frente Daquele caminhão Chegaram Viraram E falaram Preciso de um gato Morto Pra essa cena Ah um gato morto Tá te vira Aí pra conseguir Não quero saber Como você vai conseguir Não me conte Apenas me traga Um gato morto Aí você só escova Assim Ah tá aqui Seu gato morto Ah tá E naquela noite A equipe comeu Churrasquinho Lá nos trailers Equipe de filmagem Bom Aí aparece o gato morto Dentro da geladeira O West chega bem na hora E joga um puta De um papinho Isso que ela fala Puta que desculpa de bota E o cara O gato morreu E eu guardei Na minha geladeira Dentro do meu quarto Onde eu guardo A minha comida Eu recorri o gato morto E botei na minha geladeira Só pra te contar Depois que ele morreu Ali cara Ali era o momento De ele aparecer Pra mina Ali ele tinha 3 mil tabef Na cara do Herbert West Eu não quero saber Porra Calma aí Calma aí Vocês queriam Que ele pegasse o gato E jogasse no saco E botasse no ato de lixo O seu gato Tá lá no lixo Botei lá fora Tá morto Tá lá fora Ô Lê Você botava na sua geladeira Você ia botar na sua geladeira O gato, Leandro? É No seu frigobar Dentro do seu quarto Se eu fosse usar ele Pra experiências Não Eu tô falando Da desculpinha Que ele deu Você fala que ia contar Pra ele E fala assim O que você ia que eu fizesse Que eu deixasse Um bilhete escrito Seu gato morreu Dou informações mais tarde Cara Que desculpinha de Merda Não cara O cara devia nessa hora Cobrir o nível de porrada Que a tal gato morto Usar o gato morto Tá bacana Até o gato miar Né Paranel Até o gato miar Nesse caso ia funcionar É a reanimação Mas aí o que acontece O Santoro não acreditou Ele ficou puto Só que aí ele partiu Pra chantagem Ele fala Beleza Então você não acredita em mim O que que o doutor O que que o reitor Vai achar Quando eu contar pra ele Que você tá comendo A filha dele Aí ele fala Não veja bem Vamos conversar O que é meio ridículo Porque ele já sabia Que namorava Né cara Os caras já não tem 15 anos Né cara Quantos anos tem essa mina Que o reitor Não pode saber Que ela deu pro cara E outra coisa Só depois que a gente Fica sabendo Que o reitor Não vai muito Com a cara dele Até ali Ela pode Tá namorando O reitor Não vai com a cara dele Por causa da Não Ele foi pilotizado Exatamente Foi a influência do outro Ele gostava do cara Defendeu o cara No começo da conversa É exatamente Isso Até então ele gostava E a mina falou Ele gosta de você Porque ele não sabe Que você tá me comendo Então Deixa quieto O Ed tem razão É uma inocente pra caralho Né velho E o Não E vocês falam Que o cara não é tão babaca Assim O cara é um puta De um babaca Fecha a taxa Ele ainda tem uma última palavra Né Ele saindo lá com o gato E fala ali O lixo vai pro lixo Caraca Você dá puta Ainda Ainda Espizinha Né cara Bom A noite temos um barulho Na casa O Santoro serve A procurar O que que tá acontecendo Ele ouve o gato E aí nós temos Uma cena de Monty Python Aquela dos coelhinhos É fantástico O cara agarrando O gato Alto com aquela cena A parte que ele joga o gato Na porra da parede Ele com o gato agarrado Tira ele de mim Tira ele de mim Balançando pro lado E tal E aí o gato some E se esconde É uma cena sinistra Os dois procurando Aquele barulhinho Você não sabe onde é que tá o gato E no final O gato se joga em cima dele Alguém joga o gato de novo E o cara arremessa O gato na parede A gente vê até o cérebro Do gato escorrendo Na parede Muito Aquilo não usaram o gato não Eles eram um pedaço de pano Com sangue Ou usaram o mesmo gato morto Que tava na geladeira Ou usaram Pelúcia qualquer O cara joga o gato Forte pra cara Na parede Ou gravaram essa cena Antes E foi assim que o gato morreu Pra ir pra geladeira Mas assim Pra fazer o filme Geralmente você precisa Ter certeza Que vai explodir o cérebro Então você pega alguma coisa Você já abre Então não vai usar cérebro também Porque depois pra limpar Cheio Então o que você faz Você pega alguma coisa Molda Abre aquele negócio E põe sei lá Põe a geleinha ali Que você sabe Só um detalhe Que a gente esqueceu aqui Quando o cara abriu a geladeira E viu o gato Logo atrás Logo depois O reagente O doutor lá O santor Como ele se chama Viu o reagente embaixo Isso E o que é isso aqui Ah não é nada não É da sua conta Red Bull Red Bull Depois que ele vê Essa cena Que ele vê o gato Aí o West abre o jogo Pra ele Fala Conta a história toda E tal E o cara não acredita Ele fala Porra Isso é um truque O gato não tava morto Aí ele fala Tá bom Então vem cá Agora ele tá morto Você concorda comigo Que agora esse gato tá morto Detalhe que o gato Dá de cabeça na parede Até a vontade dele Tá aberta Aí o cara olha Aquele pedaço de carne Em cima da mesa E fala Bom Agora ele tá morto E aí vem a cena foda Do gato acordando O cara Caraca Tá aqui o pariu Eu lembrei do macaco Da mosca Lembra o babu Sim também Fantástica a cena Muito bem feita O bicho gritando Caraca E aí é bem nessa hora Que a mina chega Ela vê Ela começa a gritar Também Tal Sinistro Sinistro E ela veio justamente Pra contar pro Santoro O que ela descobriu do Wesley Que aí ela fala Que ele tava preso na Suíça Que ele ficou internado No manicômio Porque ele fez coisas Com o corpo do antigo médico Que trabalhava com ele Mas nessa hora O Santoro já virou Pro lado do oeste Falou Não Calma aí Tudo bem É uma descoberta foda Mas ele já ficou Cegamente Do lado dele Já né Não Mas como descoberta É um negócio Cara Encantador Não Você tá reanimando O tecido morto Cara Se você pensar Você pode reanimar Não tô falando Reanimar mortes Mas no caso Você pode reanimar Um fígado Você pode reanimar Um negócio Só que ele já tá passando Por lá Não Eu vou reanimar Quem morreu Isso Ele joga o discurso Pro Santoro Assim A gente pode realizar O sonho de todo médico A gente pode vencer A morte E aí casa Com o fato de ele Dar 500 mil porrada Naquela velha Logo no início do filme Ele é obcecado Não Ele tá dando porrada Numa velha Velha morta Tá agredindo Uma senhora morta À noite o reitor Já hipnotizado Chama o Santoro Pra uma conversa E aí ele fala Cara Vem cá Você acha certo Você tá pegando Minha filha Que porra é essa Aí o Santoro Tentando melhorar as coisas Fala Não Peraí Tem uma coisa Mais importante Pra te falar O West Ele tá reanimando O tecido morto Eu vi Sua filha também viu Que ela tava lá em casa Comigo hoje de manhã Aí fudeu O cara chama ele de louco Já tava com problemas Com ele Chama ele de louco Bota ele pra fora Claro que ele não acredita No que ele falou E de quebra ainda fala Você e o West Estão expulsos Vocês estão fora Da universidade Ele fica arrasado Quando ele tá saindo A mina até fala Não deixa que eu vou Conversar com meu pai E tal Você só fica longe do West Mas aí chega o West De novo Que ele é bom de papo Quer dizer Não, não é que ele é Tão bom de papo Os outros que são Umas mistas Ele vem com uns papinhos Merda e os caras caem É Bom, ele chega E ele joga aquele papo Cara A gente é médico A gente vai salvar Milhões de vidas A gente tem que fazer isso A gente tem que continuar Com esse experimento Mesmo sendo expulso Da universidade Aí o cara fala Tá, então vamos arrumar Um animal E continuar os testes Ele fala Não Só existe uma coisa Que vai provar Definitivamente Pro reitor Que o que a gente Tá fazendo É sério A prova definitiva Só faltou a risada sinistra E aí o que eles fazem Eles vão pro necrotério Que é onde o cara Trabalhava Então o que ele faz Ele deita o West Na maca Como se fosse um morto E leva ele pro necrotério É muito legal Tem uma cena Tem cinco minutos Do cara colocando o tênis Depois que entra no necrotério A cena desnecessária A cena que a gente vê O quão bom Serviço de segurança É o cara chegar Então vamos ali Tomar um café Você se vira aí Ele não recebeu Não tinha e-mail Memorando Não recebeu o aviso Que o outro tinha Se desligado ainda Bicho Eu lembrei disso daí Quando um amigo meu Que trabalhava Numa funerária Ele falou pra mim Que teve Não sei se era No Natal Você tem uns amigos Sinistros Ou no Novo Trabalha na funerária Ele vira e falou Natal funerário Tinha que escolher Quem passava a noite Dos funcionários Tinha que passar a noite Ou no Natal Ou na funerária Ele disse que passou O Ano Novo Só ele mortos Nossa A hora de abrir uma champanhe Ficar bêbado É assim que acontece As necrofilias Assim que começa Bom E aí Eles começam A procurar nos corpos Um Vamos dizer assim Um indivíduo Em bom estado Pra poder fazer A experiência deles Morto por causas naturais Ele quer um cara Que tenha morrido Há pouco tempo Até por conta Da recuperação E aí ele começa Tiro na cabeça Queimado Tem um que ele fala Falha médica Eu não sei exatamente Que falha médica foi Mas não serve E aí ele acha Um cara Em excelentes condições físicas Ele fala Quer dizer Excelentes condições físicas Desconsiderando O fato Ele tá morto Que não dá pra estar Muito bem fisicamente Se você tá morto Gente Gente Você sabe Que o Mal falou Excelentes condições físicas Porque o cara Que recebeu É o dublê Do Schwarzenegger Sim E coloca aí Acabamos de conseguir Mais um badge De Schwarzenegger Citado no FGCast Anota aí Ah caralho E aí eles começam Ali mesmo o experimento Injeta o soro Lá na cabeça do cara Mas não acontece Porra nenhuma Nisso chegou O reitor procurando ele Porque ele fala Porra eu demiti o cara E fiquei sabendo Que ele veio pra cá E quando ele desce Atrás do cara Lá no Necrotério É justamente na hora Que o Schwarzenegger Lá levanta Ele levantou um pouquinho Mais né De É ele foi tentando Foi tentando É vai aumentando A dose né Eles estavam desistindo Pra ir embora Quando o cara levanta É claro né E aí quando o reitor Vai bater na porta O cara simplesmente Arrebenta a porta E pula né Ele dá um pula Muito engraçado Cara Essa parte Tava me lembrando muito Tanto a do gato Nas costas do cara Como essa parte Do cara levantando E os negros desesperando Não ele não pode entrar Me lembrou muito A volta dos mortos vivos Cara A dos caras O brilho da porta É o peladão né Não Os caras sendo muito Os caras com cagaço Sendo muito besta Fazendo cagada É porque todo zumbi A gente não pensa Mas nos filmes Os zumbis são extra fortes Né cara O zumbi é foda Pra caralho né Não em todos os filmes Não né Não em todos Os do Romero Não rola de nada Os clássicos Era só você ser andado Do lado deles Que eles não conseguiam Nem te alcançar Era tudo podre O Romero até falou Do Madrugada dos Mortos Ele falou Não o filme é muito bom Mas é impossível O zumbi correr Dessa maneira Não é impossível O zumbi andar né Marcelo Começar no começo Não não Ele tá falando Da física do zumbi correndo Eu entendi Como você tá Em zumbi Você tá o rigor mortis Agindo Os seus tendões Iam todos arrebentar No primeiro pique Que desce Por isso que eles andam Tudo ferrado É mas eu não concordo Com essas teorias A partir do momento Que você inventou Uma coisa que não existe Você pode inventar Do jeito que você quiser Sim sim Mas ele pensa A física do mundo Que ele tinha criado E como estão fazendo Um remake do filme dele Aí ele pode falar né Exato Tudo bem Nesse caso Porque era a teoria Que ele criou A mesma coisa Que o Max Brooks Fez no No Guerra Mundial Z No Guia dos Mortos Só que lógico No filme não né Que o filme O zumbi Tá ficando apanhoso Ele cria toda uma Ele tenta criar Várias explicações Físicas Fisiológicas Por que o zumbi Não poderia correr Bom Mas esse zumbi É fodão Forte Ele bate no reitor Mas cara Ele bate muito No reitor Ele arranca os dedos Do cara no dente Cara Cena sensacional O reitor apanhou Igual cachorro Ali pra valer Ele tomou Com a cabeça E aí no final O West chega por trás E enfia uma serra de ossos Através do cara Assim Cena Muito Atravessa Cara o cara Muito bom Se você Reparar Tudo bem O cara tá um pouquinho Torto ali Porque é óbvio Que era um dorso falso Mas cara Foi muito bem feito Muito bem feito Eu não reparo Sim O efeito Foi bem legal Eu só não entendi Por que que isso Matou ele Alguém consegue Me explicar Porque ele Não é um Não é o zumbi Que você precisa Destruir o cérebro Não Você só matou ele De novo O coração Ele varou o coração Ali no caso Ele varou o coração Mas é como se você Tivesse dado um outro tiro No cara Entendeu É porque se eu Reanimo O bagulho Reanima pedaços De corpo É você reanima Uma cabeça O coração Não era importante Mas Não mas você reanimou E matou de novo Essa é a regra do filme Você não precisa É Gostou O bagagem gosta Do filme Isso daí também é citado Citado no livro também Que o West Fazia os testes dele Com uma pistola na mão Porque depois que ele Reanimava A via que falhava Ele apagava O bicho de novo Não no segundo filme A primeira cena é isso Ele fazendo experimento Esse não ficou bom Pá Tiro na cabeça Esse cara Ele morre Mas ele matou o reitor E aí o Santoro Tá lá arrasado O West Fala Seguinte Esse cara tava morto Há muito tempo Mas o reitor Tá fresquinho É a nossa chance É ele fala Olha o cara ficou doido Esse cara ficou doido Porque ele tava morto Há muito tempo Vamos botar no reitor Agora Porque eu acho Que ele não vai voltar doido E é a cena Que o West Faz o primeiro elogio No filme inteiro Que ele é um babaco No filme inteiro Ele vai lá Pega o vidrinho E fala assim Plástico inquebrável A única grande invenção Da humanidade O roteiro desse filme É muito bom Bom Enquanto isso A mina Chegou junto com o reitor A filha dele Ela tá lá em cima Esperando Ela decide descer Pra ver o que tá acontecendo E aí cara Ela tá sentada Do lado de um cara Sem queixo Vocês viram isso Eu vi cara Estreio pra caralho Eu pensei que aquele cara Ia voltar alguma coisa E ia ver O lance dele Sem a faixa Cara Como é que eles fizeram aquilo Na boa O cara não tem queixo mesmo Você tem que estudar Você não estudou O filme normal Eu procurei referência desse cara Ele não tá nem nos créditos Do filme O que que acontece Eu acho que tinha alguém Sem queixo Passou perto O diretor Falou Cara você é muito bom Vem pro filme Vou te pôr no filme Porque você não tem queixo Porque é muito esquisita Aquela cena Bom Mas em todo caso Ele só aparece lá em cima mesmo E não volta Nem no 2 Nem no 3 Uma pena Bom Ela desce E justamente quando ela chega O reitor tá acordando Tá agredindo os caras Mas aí Ele fica com vergonha Quando ele vê a filha Ele se encorre todo no canto Fica se escondendo Quer dizer que o cérebro dele Ainda reconhece ainda Reconhece um pouco ainda A filha Tá com vergonha Não virou débil mental De vez assim Sei lá Entendeu Ele tem um certo reconhecimento Mais pra frente Ele fala Ele fala Não olhe pra mim Alguma coisa assim Eu não sei se ele fala isso Acho que ele só fica gritando Ele fala Sai daqui Alguma coisa assim Ele só fica balbuciando Ele fala Ah é o filme do Stallone É Eu vi dublado E ele solta Sai daqui Alguma coisa assim Ah então é a dublagem Ah a dublagem é legal É a dublagem Não tudo bem O Guilherme também viu dublado Não vi legendado Ah porque você falou Que no começo do filme A mina tá gritando assim Não para Ah sim Mas é a coisa da legenda Ah da legenda Porque em inglês ela fala Não não Aí corta Yes Yes E resta Bom E aí o Quando a mina chega E o reitor se encorre no canto De quebra eles tiveram A desculpa perfeita né Porque o segurança também chega né Ele fala Vou chamar a polícia né E aí ele fala Ó a gente tava aqui de boa O reitor entrou Completamente maluco Bêbado Agrediu esse cadáver né Furou esse cadáver E tá ali no canto babando Então ele é o doido O cara que agrediu a gente Aí o segurança Cinco minutos depois Ela puxou E aquele cadáver ali no chão Ah né Um acidente de percurso Caiu Nada demais Pessoal aceita um migué Muito fácil nesse filme né Puta que pariu É e aquele cadáver Que tem um Um rombo Um rombo Tudo bem Mas porra Você vê um morto babando Fazendo No canto E dois médicos Falando o que aconteceu Acreditam no médico O West até fala Porra Você queria que eles acreditassem Que ele tá morto E voltou a vida É muito mais fácil A nossa história colou né É óbvio O Rodrigo Santoro Fica em choque Mas o West tá Estasiado Ele tá alucinado Ele tá ansioso Pra fazer mais e mais É Bom E aí Como ele vê que o cara Tava mais ou menos Consciente né O suficiente Por menos pra se esconder Da filha E não atacar Ele fala A gente tem que continuar As pesquisas Que a gente tá evoluindo Cara A noite tem uma cena Que eu acho Que só tem Na versão estendida Que é o West Se drogando No quarto Com o próprio reagente Eu não lembrava Nessa cena Essa é na versão Sem muito gore Ah é Eu vi ele usando Eu vi ele usando Bagulha Então eu vi uma versão Sem muito gore É Você viu A versão que saiu Pra vídeo mesmo Ah Precisa arrumar Outro então Cara Você tinha que baixar Unrated Eu vi Unrated Não tem essa cena Mas eu aluguei A versão que tá escrito Extended Eu falei Porra Extended Tem tudo e mais um pouco A versão Extended Não é unrated Entendeu É Extended É feita pra Poder alugar Pra criancinha Droga Droga Você sabe o que Que cortaram nessa versão O que que eu perdi Eu acho que tem menos gore Se eu não me engano E peitinho Tem menos peitinho Ah depois tem o peito dela Se essa versão Tem menos gore Eu imagino Unrated É Agora eu vou ter que assistir É interessante Essa cena do Do West Drogano Que ele diz Que é pra Afinar o cérebro Que aí Ele não precisa dormir Porque aí Reanimaria as células Do cérebro dele Só que ele já tá tudo No cérebro dos mortos Mas aí ele coloca na veia E funciona No braço Ele não consegue nem colocar É ele tá tremendo O outro que tava em choque Fala Me dá essa porra aqui Mete no braço dele Bom Aí Depois a gente tem uma cena Da filha do Do doutor Que tá no No escritório do Rio Que é um consultório médico Que por acaso Convenientemente Tem uma sala Acochoada Pra maluco Dentro do escritório Que legal A janela do lado Ali né cara Porra Que tipo de consultório é esse Você vem aqui Se consultar Se não der certo Você já entra Ali nessa linha Bom E aí ele Pnotiza ela De novo Pra convencer ela A dar uma autorização Pra ele fazer uma cirurgia No cérebro do pai Ele quer furar Ele quer usar A bloquinha dele A bloquinha dele É Ele quer abrir E fazer uma coisa Exploratória Que é pra saber O que tá acontecendo Já tá na merda Mesmo né cara Não tem muito O que perder É A mina autoriza E aí na autópsia Ele descobre Na autópsia não Nessa cirurgia Ele descobre Que o cara Tá morto Que o cara Tá com o pescoço Quebrado E aí ele fica doido Falando Porra West Seu desgraçado Você fez Você conseguiu E aí tem antes A cena Que ele tenta Jogar ela Pro lado dele Que ele fica Tentando convencer ela Ele dá uma hipnose É E aí quando Ela tá começando A pegar o pai dela Bate no vídeo E ela sai correndo Ah é verdade Pode crer Então essas paradas De hipnose Não tem na versão Unrated A versão que foi pro cinema Ah tá O pai bate a cabeça No vídeo Começa a bater a cabeça É Isso aí O ator Que eu inclusive Não citei no começo Do filme A gente devia testar Ali ele me convenceu Que é um bom ator No começo ele tá meio bobão Mas ali ele dá um show De interpretação também Quer dizer Babar e se chacoalhar Não sei o quanto É difícil Babar e se chacoalhar E dar com a cara no vidro Vai Ficou bom Ficou muito bom Ficou muito bom Bom A noite de Santoro Vai na casa da Mina E conta pra ela A verdade Que o pai dela Tava morto Eles choram Os dois dão um show Ali Oscar pros dois Cena ridícula Dos dois chorando É E o Rio O Rio vai confrontar o West Lá no Que ele tá lá no No subsolo Lá no porão do cara O Rio aparece E fala Cara é o seguinte Eu descobri o que você fez Eu posso fazer você Ser preso Como um louco Como um assassino Ou Eu posso fazer você ser famoso Se você topar ser meu assistente O famoso O famoso É porque ele usa O mind games dele né Cara eu acho que Alguém tem que avisar o doutor Que essa psicose dele Não funciona Em todo mundo Esse bagulho cara Ela dá uma leve Influenciada nas pessoas É uma história Meio mal contada mesmo né É que nem o Mau Falando sobre o filme de terror Que ele acha bom pra caralho E acha que todo mundo Acha que é bom pra caralho Mas não é cara Todas essas coisas De hipnose Não tinha Na versão que eu vi Cara É Aí é uma tentativa De hipnose Que ali dá pra acreditar Que o West Tava de Cara Vocês contando isso Eu falo Nossa a versão que eu vi É tão melhor Mas você sabe Que eu Eu estranhei muito Isso daí E eu acho que Quando eu vi na época De moleque Também não tinha isso aí Não tinha Ou passou batido demais Não porque a versão O que que acontece Saíram duas versões Lá fora Que era Eles botaram A unrated Que é do cinema mesmo E aí eles editaram Uma R-rated Pra as lojas de vídeo Porque Todos os unrated Em lojas de vídeo Lá nos Estados Unidos Eles eram obrigados A botar no X Entendeu E aí eles O filme não saia Então Na versão Na R-rated Que é só 16 anos 18 anos O Todo o God Extremo Foi tirado O resto O resto Tinha Só que eles Começaram a colocar Essas cenas a mais De hipnose A do cara injetando O reagente Ele mesmo Pra o filme Ficar maiorzinho Bom E aí aparentemente Ele convence O Dr. West Que vai ser o assistente dele E de cabra ele fala A gente vai ter que matar O Santoro ainda Beleza E ele tá Junto com a Mina Ele chegou num acordo Que ele vai se entregar Pra polícia Vai contar tudo O que aconteceu Ele é um cara bom Só que eles Precisam de uma prova Então ele tem que Passar lá no consultório Do Dr. Hill Pra tentar Pegar alguma evidência Enquanto isso Tem uma das cenas Mais legais do filme Que é o que Quando o Hill Tá lá no Microscópio Todo feliz Que agora ele vai ser O dono da ideia E tal Da descoberta O West Vem por trás Com uma pá Dá uma porrada nele É porque parece que o West Ficou mesmo incomodado Quando falou Que ia mexer com outra Um romance Um romance ali Dos dois Ficou estranho Essa cena mesmo Pode ser Bom Ele dá uma porrada Com a pá O cara cai Não satisfeito Ele enfia a pá No pescoço E pisa Ele mata E sangue jorrando Arranca a cabeça Do cara com uma pá Uma cena muito bem feita Tudo bem O ângulo e tal Mas a gente vê a cabeça Do cara caindo E rolando Isso é muito Muito bom Aí ele fala O que eu faço agora O que será Que ele vai fazer agora Tem uma cabeça Tem o reagente ali Aí ele põe a cabeça Numa bandeja Tem até uma cena legal Que a cabeça não fica em pé Ele põe um furador de papel Assim pra encaixar E aí ele faz o teste Ele injeta na cabeça O soro E não satisfeito Ele injeta também No corpo Que tá no chão E aí O cara acorda E é a cena Mais horripilante Do filme A cabeça falante É muito bem feita Essa cena É muito bom É muito bom Só uma aguzinha Do papel Já é do caralho Só ele colocar Fincar a cabeça No poder de papel Já é foda pra caralho Mas a cabeça Pedindo sangue Pedindo Tentando expirar É muito foda Isso é uma coisa Que ficou muito mais legal No filme Porque no conto O West coloca A cabeça do cara No formol Uma solução Que ele faz lá E reanima Coloca o reagente Só no corpo E a cabeça Fala É Futurama Futurama Que fica a cabeça No vidro Caraca Não faz sentido Bom Ele fala E o bastard É muito bom É muito bom E o corpo E o corpo Vem e bate No oeste Por trás Que aí A gente pode Tentar explicar Que é por isso O cara Tá descolado Do corpo Mas ele tem Os poderes dele De hipnose E ele consegue Controlar o corpo Será que ele faz Com a sobrancelha Ali ó Vai Sabe Controle remoto Exato Quando você tá Andando com o carro De controle remoto Que você vira A mão E o controle junto Você vira o corpo junto Pra virar o carrinho Assim cara Cara é muito zoado Mas a gente tá falando De um filme de terror De 85 Isso é muito Muito legal Cara Muito legal A cabeça batendo O corpo sem cabeça Batendo no cara Sensacional Era até a capa Da caixinha de vídeo Era o cara O cara olhando Pra cabeça E o corpo Pra trás Vindo pra cima dele Exatamente Muito, muito, muito bom E enquanto isso Ele apaga o S E some E enquanto isso No consultório A gente tem a mina Descobrindo que o pai Foi lobotomizado Ela entra O pai olha pra ela Tá com um furo na testa E aí o cara fala Ele deve ter feito isso Pra ele não contar Pra ninguém a verdade Pra garantir que o cara Não vai falar nada Se bem que ele não ia falar Nada Ele tava podre Bom Eles voltam pra casa E acham o West lá Desmaiado E daí ele tá puto Porque o doutor Roubou tudo Pegou todos os equipamentos As pesquisas As anotações dele E fugiu E o reagente O reagente Tudo mais Por que ele não matou O West ali? Provavelmente porque Ele pensou Esse cara pode ser útil Se eu não conseguir Entender o que tá acontecendo Eu volto Vou atrás dele Se eu não conseguir Replicar o reagente Isso O conhecimento Tava de certa forma Com o West Então ele não podia matar ele Faz sentido Bom Aí a gente tem a cena Foda do corpo Chegando Carregando a cabeça Na bandeja Caraca E o corpo Começa a trombar Nas coisas Vai pegar Ele vai pegar Uma coisa Começa a trombar E ele fica bravo Ele até levanta A sobrancelinha Como quem diz Ai seu desastrado Mas vamos lá O cara tá tentando Ainda se acertar O fato de que Agora ele vive Uma vida dupla Ele é um corpo E uma cabeça Cara Por que que ele não tentou Sei lá Juntar Sei lá Pegar uma vareta Sabe Colocar Eu realmente Eu achei que ele ia fazer isso Nessa cena Quando ele chega no consultório Eu também Eu também Achei que ele ia pedir Uma comida chinesa Pegar o pauzinho Colocar E costurar E depois De repente Podia cair Mas alguma coisa assim Sabe cara Olé O cara Não vira imortal Se ele tivesse Tomado uma porrada Ele ia morrer de novo Então se ele enfiar Um pau Dentro da cabeça Ele morre Puta Olha Eu não pensei nisso Possivelmente Ia ter que ser o que Ele é Silver tape Silver tape é vida Silver tape Silver tape é foda Silver tape WD-40 Resolve tudo Mede uma gola rolê Enche de silver tape E vai embora Ele é normal Segue a vida Ele não morreu Quando o O doutor maluco Enficou o bagulho Segura papel nele Porque ele já estava morto Ali ele ainda não tinha sido Renascido Caraca É verdade Marcelo Puta que eu paro Marcelo é o especialista Eu sou especialista Em cabeça morta É Aí é engraçado Toda essa parte De hipnotismo No filme Que eu vi No Unrated Começa a dar aí Então pra mim Isso ficou muito estranho Eu falei Porra Mas o corpo Ele não controla Por hipnotismo Ele controla Claro que ele controla Por hipnotismo E como é que ele está descolado Como é que ele vai fazer O corpo se mexer Mas ele O que eu estou falando É assim Ele começa a controlar Os outros corpos É isso que eu estou falando É os outros zumbis Ele controla Ele não controla Ali ele lobotomiza E ele dá ordens Ele não faz tudo Por força do pensamento Ele fala Faz isso Faz aquilo Mas não Como lobotomiza Ele até fala Ele até fala É É tudo hipnose Eu descobri que ao fazer Um negócio de lobotomia Nos outros Nos mortos Eu conseguia Comandar as pessoas A fazer A minha vontade Ele apaga no cérebro A região responsável Pela vontade própria E com isso Eles passam a obedecer Mas na minha No meu No filme que eu estava vendo Até então Não tinha nada de hipnose Não tinha nada De repente Comecei a entrar essa parada Eu falei Mas que caralho É isso que está acontecendo Nesse filme agora Porra Bom Ele controla o corpo Por hipnotismo Mas o que ele está hipnotizando Eu não sei Porque não tem cabeça Do outro lado Para ele controlar Mas tudo bem Ele consegue O próprio corpo A gente pode considerar Que ele Tem algum tipo O corpo é dele É O corpo é dele É É Isso que é isso Aí a gente tem a cena Que a gente vê uma cabeça Está tendo um orgasmo Que é quando ele Coloca sangue Na bandeja É Cara Muito legal Ele bebe sangue É preciso de sangue Puta Muito legal Dá uma bebida No sangue Respira Você tem que entender Que está caindo o sangue Da cabeça É Precisa lubrificar Como que bomba Para cima Não dá para saber Quando o sangue Cai fora do cérebro Você fica mais Quando o sangue Desce da cabeça De uma pessoa Você fica meio Aéreo Meio leso Entendeu Falta oxigenação No cérebro Exatamente Então ele está Precisando de sangue Até para poder fazer isso Mas como que o sangue Ele botar na jarra O sangue ia subir Para o cérebro Toda vez Você não tem O coração Para bombar Aí você já está Pedindo demais Leandro Como que a cabeça Fala Vamos lá Você lembra Que a cabeça Está sem corpo E o corpo Está andando ali Do lado Então como o sangue Subiu para o cérebro É o que menos importa Nesse momento Cara Não esquece isso Esquece essa pergunta Essa não é importante Bom O Santoro e o Wes Estão lá na casa deles Esperando Porque o cara fala O Rio vai vir atrás da gente Porque a gente sabe a verdade Ele vai querer nos matar Então vamos ficar aqui esperando É a coisa mais lógica Só que o Santoro se toca Que porra Eu acho que A obsessão dele É a fórmula Mas ele tem Uma outra obsessão Que é a mina Ele tinha Mexa de cabelo Da mina Foto da mina Em casa Desafo de roupa Esse punheteiro Velho safado É cara O que ele mais quer na vida É o prêmio Nobel Mas antes de tudo O que é mais importante que isso Dá um sutilco na mina É cara Ele está de olho na mina Sempre 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 vem primeiro o tesão Meio virjão né Aliás cara Pra que alguém quer ganhar O prêmio Nobel Que ele fala Que ele quer ganhar O prêmio Nobel Qual o objetivo De se ganhar o prêmio Nobel Reconhecimento Reconhecimento Pra que serve o reconhecimento Comer mulher Pra pegar mulher É óbvio É óbvio Tudo que a gente faz na vida É pra pegar mulher Então o cara foi primeiro No mais importante Certo Bom Aí Cena foda Do Dr. Hill Disfarçado de gente Com uma cabeça De boneco Em cima E a cabeça dele Dentro da sacola Ele resolve Isso é outra coisa Que foi remetida Remete muito ao conto Que eu achei foda Pra caramba Porque tem isso Daí também né Tem um cara Que usa uma cabeça De cera E carrega uma caixa Que o pessoal Acho que ele é ventíloco Porque ele faz a voz Sair da caixa Nossa Sensacional É muito foda O vigia Tá lá vendo Uma playboy Ele nem levanta o olho Pra olhar pro cara né Ele fala É você O cara lá dentro da sacola Eu sou eu Lógico que sou eu Aí ele fala Hora do intervalo Ele vai pro banheiro Bater uma punhetinha Safado do vigia né Eu não entendi bem Pra que que o Dr. Hill Foi pro necrotério Nessa hora Sinceramente Depois no final do filme A gente vai entender Mas nessa hora A gente só vê Ele resolveu pegar a cabeça E ir pro necrotério né É A sala dele É Quando eu vi Que ele tava indo pro necrotério Primeiro Ele trabalhava ali Mas segundo Pra mim Eu falei Deve estar procurando Alguma coisa Pra ele mexer Nessa situação Porque queira ou não Ele tá carregando a cabeça dele Dentro de uma sacola É Pensei Pô Ele deve estar indo Procurar um outro corpo Alguma coisa assim Ou então alguma coisa Pra prender a cabeça dele Sei lá Se ele vai grampear O que que ele vai fazer É Eu pensava nisso também Se verter Você compra na loja Bom Enquanto isso O Santoro chega lá correndo Pra salvar a menina Todo assustado A menina tá bem ainda Ela fala Que que houve Que que houve Ele fala Não Só vim ver se você tava bem Eu tô com saudade Ele não quis falar Ó Seguinte Tem um cara sem cabeça Que tá afim de te comer E tá vindo pra cá Ele não quis falar isso Pra mina Que ela podia ficar meio assustada E aí Ele só fica lá junto com ela E quando eles iam se beijar Quem chega Não o doutor Hill Mas o pai da mina Que a gente descobriu Que ele foi lobotomizado E ele virou um soldado do mal A serviço do doutor malvadão E foi buscar a filha lá A força Pra levar pra ele Aí O pai volta com a mina E bate na porta Aí eu tenho uma grande pergunta Pra vocês Por que que uma cabeça Que controla um corpo Sem cabeça Que tá ali na frente Que não tem orelha Que é um corpo sem cabeça Pra que que a cabeça Vira pro corpo e fala assim Ei Tem alguém batendo na porta Ali ó Ah eu acho que foi Foi pra botar uma pitadinha De humor no filme Porque É isso que eu falo Da parte galhofa É isso que eu falo Da parte galhofa do filme É E é legal É legal Não faz o menor sentido Não faz o menor sentido Não faz o menor sentido É nessa hora Que o filme Dá uma derrapadinha Umas derrapadinhas Não Não É nessa hora Que o filme Fica bom Marcelo Porque o pai Trouxe a filhinha Pro doutor Rio De presente Eu tô falando A partir dessa Piadinha E tal A hipnose E tal Sim Ele prende a mina Na mesa da autópsia Leandro Tira a roupa dela E Nossa Delícia E aí Cena foda A mina totalmente Pelada ali E rola uma Cena tensa Cara Cena tensa Um estupro Gostamos Mas temos vergonha Mas gostamos Cara eu achei Essa cena Uma bizarra Do filme Caralho Não Não é super bizarra É muito Super bizarra Não É uma necrofilia inversa É uma doideira Mas é muito louco É muito Muito bem feito Nessa cena Eu não sabia O que eu fazia Se eu dava risada Se eu achava Bizarro o suficiente Que É É muito tosse Essa cena É Eu não vou falar O que eu fazia Nessa cena Quando eu era novo Porque vocês vão me chamar De pervertido Com certeza É um pervertido A cena é creepy Né cara É Bizarra Ele vai sujando A cabeça pegando Passando no peito dela Vai sujando E aí ele vai jogando A cabeça Lá Lá embaixo Não cara Primeiro a cabeça Vai Vai dar uns beijinhos Nos peitos da mina Um corpo segurando a cabeça Né cara E põe a mão Nos peitos É Cara Muito louco O que prova é o seguinte Você pode estar morto Com a cabeça separada do corpo Apodrecendo Mas o tesão Sempre fala mais alto Você ainda vai querer transar Qual parte Qual parte do corpo Ia transar com a mina Ali ia rolar um oralzinho O cara podia fazer É o que ele tava fazendo É o que ele tava fazendo Ele ia lá E o bagulho É muito bem feito Cara Esse esquema Aquela língua Nojenta A língua Não Mas o esquema De segurar a cabeça Assim cara Sim Tá bem legal A câmera fica bem no limite Do pescoço ali Cara É muito bem feito Cara Os caras capricharam Legal Cara É Todo terror É interessante Quando ele é um negócio Bizarro E E E E Sexual Não Não tô falando nem do sexual em si Mas creepy Absurdo Geralmente você vai pro lado sexual Mas não Não nisso Eu tô falando assim Te deixa mal Você olha e fala assim Caralho velho É foda É muito bizarro É muito errado Cara É muito errado Uma cabeça decepada Fazendo sexo oral Numa mina amarrada Mas cara Exato É legal Eu me diverti muito Nessa cena É sinistro É doente Mas é bem legal Bom Nessa hora Justamente nessa hora O West chega E aí o Guilherme falou Ele manda a frase foda Cara Você não tem mais o que fazer Não Vai ficar aqui E aí E aí ele fala assim Porra Ninguém vai acreditar Numa cabeça falante Arruma emprego no circo Seu bosta Cara Nada a ver Essa porra Nada a ver É comédia total É comédia Eu falei E aí o doutor fala Você cometeu um grande erro De vir aqui Me desafiar O cara fala Eu tenho um plano Ele fala Eu também E aí nisso Os mortos todos levantam Quer dizer Por que ele foi no necrotério Ele foi lobotomizar Todo mundo E fazer o exército Do mal dele Sim sim Chama a galera Isso E todo mundo já estava acordado E fingindo de morto Todo mundo quietinho Deitadinho Esperando a frase de efeito Ou foi o tempo exato De fazer efeito Aí ele ia forçar muito Eu lembro Aí é hipnose É a hipnose do cara Eu tenho um exército Aí é hipnose Levantei Ele combinou Pessoal Quando eu falar a seguinte frase Que vai ficar legal pra caralho Vocês levantam Beleza Ah isso Aí ele combinou Que o outro ia falar Aquela outra frase É É um momento de alegria De todo vilão Poder mandar uma frase de efeito Bem na hora Bom Aí começa o ataque de difuntos A cena foda pra caralho Segundo a melhor cena do filme Tem uma hora Que eles estão lutando O West vem por trás Do Dr. Hill Ele pega a cabeça E põe assim Virada pra trás Pra olhar o cara É muito legal Cara Essas cenas são muito bem feitas Não não é bem feitas Ela é muito tônica Mas é muito divertida Ficou muito legal Ficou muito bem filmada Bom Aí o Dr. conta todo o plano Da lobotomia dele Enquanto eles estão lutando Pra criar os escravos E a Mina chega pro pai Que tá ainda Sob o domínio do Hill E apela pro amor Amor paterno Ela fala Pai eu sei que você tá aí Dá uma bombeada Dá uma chacoalhada O pai dá uma Não dá uma chacoalhada Não Ele muda completamente de lado A Mina vence a lobotomia Com amor O amor vence a lobotomia Isso é muito lindo E aí o reitor Passa a atacar o Hill Ele fica do lado deles Só que nisso Outra cena foda Os outros mortos Atacam o reitor E despedaçam o cara Cada um puxa um pedaço Outra cena legal também Que tem uma fumacinha Eles estão lá no canto Lá no fundo Uma fumaça Isso Eles despedaçam Mas antes disso Ele pegou a cabeça do Hill E apertou Fez um suco Com a cabeça do cara E jogou na parede Lá fora Uma cena muito foda Nisso aí Ele teria destruído a cabeça Ela virou um soco de batata Trecheira total Mas diga assim Teria destruído mesmo Matado de vez Eu pensei Porra, matou Mas é o que eu falei Depois que eu vi o 2 Spoiler Ele volta Claro que ele volta Porque é filme de terror A sequência Mas a cabeça Era pra ter estourado Bom A partir do momento Que a cabeça está estourada O corpo Tem vida própria Tem vontade própria De todo mundo E o que o corpo Decide fazer Atacar o cara Com o intestino Com o intestino Cara Isso é fome animal Cara Isso é muito Ele tinha injetado Uma dose Do Overdose Como ele fala Uma overdose Aí é como se ele Perdesse o controle Os outros Os outros Zumbis começam a ficar Mais agressivos Tem aquela mina É por isso Que o corpo Começa a explodir O intestino Começa a sair E abre tudo Cara Ele ataca Com tudo Só faltou ver O finalzinho do intestino E o ano Os peidando Lembra que No fome animal Tem isso Tem o pãozinho É isso mesmo Ainda vai ser FGCast Esse filme é muito bom É claro Bom Depois da cena foda Dos cadáveres Destruindo O segurança está voltando A punhetinha De cara com corpo Sem cabeça Andando no corretor E O hospital Foi pro saco Morreu quem? Morreu o Dr. West Com o intestino Pegou ele Morreu o reitor Que foi despedaçado Pelos corpos Eu imagino que morreu O segurança também Ah, o Dr. West Não mostrou que morreu Mostrou? Ah, mostrou a galera Fazendo bolinha em cima dele A gente imagina que ali Ele foi pro saco É, e ali tem a cena Que antes dele Quando ele percebe Que ele está condenado Ele joga a maleta Com a pesquisa dele Pro Ken pegar Isso, isso Isso E aí sai o Ken A mina correndo Quem? Quem? O Santoro Eu não vou falar mais quem Pra não ficar com essa piadinha É O Santoro e a mina Correm pra dentro do elevador E vem um corpo queimado Mais um dos genéricos lá Zumbi genérico E começa a apertar a mina O cara fala Bom, ao invés de eu tirar a mão Que está apertando o pescoço Da minha amada aqui Eu vou na outra ponta do corredor É Vou lá do outro lado Pegar o machado e volto Porque é mais estiloso E ainda ele vai Dar a volta no corpo Pede licença Entra Fica uns minutos olhando Pra mirar assim Ele matou a mulher É, ele deixou a mulher morrer Ele chegou Virou pro corpo E falou assim Pro Bicei O senhor poderia tirar a mão Da minha menina Que eu vou dissipar a sua mão Ok? Ok Não Como ele estava dentro do elevador E o corpo na porta Ele deve ter falado assim Por favor, você vai descer nesse andar? Não Então dá licença pra mim Aí ele sai Pega o machado Volta Arranca a mão do bicho Só que foi tarde demais É claro Matou a mulher E a mina morreu estrangulada Aí ele sobe correndo com ela Pro hospital Lá em cima no hospital Ninguém Tá todo mundo alheio Ao que tá acontecendo lá Lá no necroteiro É, tá pegando fogo Porque um dos zumbis Viram ser agentes Lá começa um incêndio É, porque todo filme de terror No final o lugar tem que pegar fogo Lógico É, mais estiloso assim E ele chega com a mina No pronto-socorro do hospital Eles tentam ressuscitar E tem uma cena parecida Com a primeira do filme, né Mais uma vez O Santoro fica lá Fazendo massagem cardíaca E não consegue ressuscitar a mina Tem os peitinhos de novo? Peito de gente morta, né? Agora você gostou De um defunto Não, mas eu não fiquei Com o tesão no defunto Eu fiquei com o tesão Na mina que tava viva Tá bom? Não deixa assim Menina, é isso É isso Caralho, Maurício Maurício Caralho Você pode mesmo, hein? É o filme, galera Lá em cima O Santoro não consegue Fazer a mina A mina ressuscitar Fica desesperado lá Sem saber o que fazer E aí O pessoal fala Ela morreu E saem pra deixar ele Num momento A sócio Com a sua amada A despedida final, né E aí É claro Que ele tem A ideia brilhante O reagente Tá ali do lado A mina acabou De morrer ali Ele sabe Que vai dar medo Se não presta Mas o amor É maior Desespero O mau desespero Cara, mas aí O filme tem um final Fantástico, né Porque não chega A mostrar nada Só escurece a tela A gente sabe E a seringa, né A seringuinha verde Fica acesa E a gente só escuta O grito final Alucinado da menina Muito bom O final desse filme Cara, eu não mudaria Nada no final É por isso que eu já fui Já na mesma Segunda E já fui no 2, cara Entendeu? Porque empolgou Dá um spoiler aí A mina volta O que ela fez? Então, eu tava no tesão Daí já fui ver o 2 O 2 acontece A mina morreu mesmo Tá? O doutor não morreu O doutor maluco Não morreu É, ele tá lá no começo E eles tão juntos Eles tão Ele e o Não, ele não vai contar O filme 2 inteiro Só quero saber A mina volta no filme 2 Como ela volta? Não, ela não volta Ele só pegou O coração da mina Da mina que morreu mesmo Da namorada original O doutor maluco Só levou o coração da mina O Santoro Não o West O Santoro Vamos reviver a Meg Porque depois daquilo lá Eu consegui roubar O coração da Meg Vamos construir o corpo Então é desse jeito Que ele motiva O Santoro A fazer o coisa Nossa, que papinha também E a cabeça do médico louco Ela tá naquele lugar Que a polícia guarda Na polícia não No próprio necrotério lá De provas, sabe? Provas assim Evidências Evidências Como um de fita E tem a cabeça Mas por exemplo No primeiro A cabeça é espatifada Ela não Ela tá amassadinha Na bochecha Mas tá Tá de boa a cabeça É que nem Evil Dead 1 Pro Evil Dead 2 E pro Evil Dead 3 Eles vão Mas não é um remake É uma continuação Licença poética Licença poética da sequência Mas o Evil Dead 2 É só o remake Do primeiro filme Os 15 primeiros minutos Depois dali pra frente É um filme novo Ah, tudo novo É Bom, vamos ler as mensagens Dos nossos amigos Aqui no Facebook, galera Opa Primeira mensagem aqui Do Rafa Tanaka Um clássico do falecido Cine Trash Primeiro e segundo São ótimos Se tornaram clássicos O terceiro Foi tão fraco Que o meu coração Morreu E foi ressuscitado Pelo Reanimator Deixa eu ver esse terceiro Eu não lembro o terceiro, cara Gostei muito Do primeiro e do segundo, cara É Bom, a Melina Que participou com a gente Ela comentou aqui Ah, a Melina Participou com a gente Na música É Do Jurassic Cast Assistia quando criança Tenho medo de rever E acabar com as boas memórias E assistirem isso Debaixo da Cabaninha de Dredon Ah, Melina Pode ver sem medo Porque o filme É muito, muito bom E continua O filme é divertido Isso E até os efeitos Porque são efeitos práticos Claro, tem umas coisas Muito forçadas Mas, cara Você levando isso em conta Que é um filme de 85 Filmaço Se for comparar Com uma porrada De outros filmes Esse daí Tá segurando bem ainda Bom, o Bruno CM Comentou aqui Tem o VHS até hoje E vejo muito na Band Ele falou que tem o VHS Mas ele já falou Eu acho que eu tenho A minha coleção de VHS Mofados Eu acho que eu também tenho As duas versões Que a gente tava comentando Aqui no cast E aí ele fala Uma curiosidade Tem um paciente Que tá sentado na cadeira Do hospital Com a cara enfaixada É o pai do James Cameron O pai do James Cameron Não tem queixo, porra Caralho Põe no Google O pai do James Cameron Agora, porra O pai do James Cameron Ele arrancou o queixo do pai Pra fazer a porra Do... Arrancou o maxilar do cara Pra fazer uma cena Que cara estranha Do sujeito Google Imagem Calma aí Pai do James Cameron E aí ele comenta Que o dublê do Schwarzenegger Ele fala Mais um cast Mencionando o Schwarzenegger Você acha que a gente Já não mencionou, né Bruno? Nivaldo Rocha A melhor adaptação De uma história Do HP Lovecraft Que outras Que foram adaptadas Eu li isso Várias vezes Quando eu tava Pesquisando Sobre o filme Pra gravar o cast Olha, é uma animação É uma... Realmente uma adaptação Bem legal Mas se essa é a melhor Eu tenho medo De assistir o resto Tudo bem Mas que outros Que outros contos Do Lovecraft Foram adaptados Algum que a gente conhece Do Além é muito bom É muito bom Mas esse é melhor Realmente E eu não sei Mais nenhum Assim que foi adaptado Tem Necronomikons O livro proibido Dos mortos É Então o Nivaldo Tá certo Esse é o melhor Melhor adaptação De Lovecraft Eu tô em 2005 É sempre Filme B Filme Z, Z, Z E aí ele comenta O Nivaldo termina Falando assim Do filme Que é uma atmosfera Sufocante e tal E uma pena Que seja pouco conhecido Pela geração De vinte e poucos anos É pra isso Que o FGCast existe É o nosso maior Estamos aqui Por dois motivos Mostrar pra geração De vinte e poucos anos E tentar consertar A cabeça do mal Né Marcelo? É Isso nunca vão conseguir Mas o maior O maior Assim O legado do FGCast Além é claro De falar dos filmes Que todo mundo fala Porque afinal de contas A gente tem que conquistar Nossa audiência É mostrar pra galera Esse tipo de filme Que é fantástico E realmente é menos conhecido Hoje em dia Ele até fala Será mesmo Ou estou equivocado Não é isso mesmo A molecada realmente Não curte A Milena Sinclair Comentou assim Como é possível O cara injeta o soro Na cabeça E o corpo se movimenta Sozinho Sem ter recebido o soro E sem estar com a cabeça Presa no corpo Não Ele recebeu o soro E ele não tá com a cabeça Presa no corpo E a gente tentou explicar Isso durante o cast Talvez Mas o cara recebeu o soro Não Você tá ali Recebeu o soro Na cabeça e no corpo Beleza Aí pra frente Vai o que for Vai o que for E ela fala Totalmente sem lógica Essa parte Como se fosse só essa parte Bom Esse cara sem nome Que vive comentando aqui O Tony Maximum Carnage Ele cita que Lembra disso Do Cine Trash Desse E mais dois filmes Maniac Cop 2 E um outro Que eu não lembro o nome Belo comentário Muito esclarecedor Ele lembra mas não lembra Beleza Parece o Leandro Citando as referências Aquele filme Com aquele cara Que eu não sei quem é É o C O cara é de boa Maniac Cop é legal pra caralho Sim E o outro Que ele não lembra o nome Qual é Eu também não lembro Mas assim qual é Um abraço Marcos Tô curtindo tudo O cara Tô curtindo Vé Tchau 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 Vocês querem falar mais alguma coisa pra encaixar na edição ou tá pronto? Cara, acabo de ver aqui uma imagem da versão pornô do filme. É o Repenetrator. É, exatamente. É quem? Repenetrator. Repenetrator. É óbvio que o Google é isso, né? Indo pro Google agora, indo pro Torrent daqui a dois minutos, assim que a gente parar de gravar. 2004, é recente então. É, garoto. Dr. Herbert Breast. Uou. Uou.